Ora boa noite aos dois Boa noite Vamos começar, eu sou o Claudio Schaub Da ZWAM News, gostava também Já agora estamos com o Aital E estamos com a Lestat Gaming O que é que vocês fazem da vida? Eu sou o Aital, moderador na ZWAM A malta deve-me conhecer, geralmente E eu, meu login é Lestat E tenho um blog em que posto vídeos de gameplay e let's plays em alguns jogos Qual foi o let's play mais recente que fizeste Lestat? O mais recente? Esta semana puse alguns vídeos, não let's plays, mas coisas separadas que eu gravei Enquanto estava a jogar Assassin's Creed 4, Black Flag O último let's play foi de um indie game, Papers Please Que eu estive a experimentar e que é muito diferente, muito interessante Sim, por acaso, é aquele estilo retro que tu... Eu só ouvi a palavra passar fome, assim, já desse jogo Sim, é verdade, é verdade Se não tiveres o desempenho que os teus patrões esperam Não ganhas suficiente para pagar comida para a tua família E eles eventualmente morrem Ah, isso é engraçado, parece que... Exatamente, e o que é passado na China Parece que não é passado na China É um país fictício soviético Seixal, queres-te dizer Mais ou menos, sim Só para fazer aqui a introdução aos topics Este podcast é um podcast muito especial É feito na última quinzena de 2013 E vamos falar mesmo sobre isso, sobre o 2013 E os topics variarão entre o melhor jogo do ano A nova geração Como é que está o PC gaming Como é que vai ser 2014 E como é que está o gaming em Portugal Entre muitas outras coisas No entanto, só para quebrar o gelo Se calhar, o que é que mais temos estado a jogar? Falarmos aqui sobre o que é que temos estado a jogar Podias começar tu lá e tal, por exemplo Eu tenho andado a jogar os Fenix Ride Que saiu novo e eu não comprei Mas comprei os anteriores Que apanhei uma promoção na América Não sei se vocês conhecem Não, já já São uns jogos tipo É uma espécie de advocacia Só que aquilo é uma espécie de aventura gráfica Então aparece tipo Está-se no tribunal E os outros estão a falar E um gajo tendo a apontar Onde é que estão as inconsistências Para mandar o argumento deles abaixo É giro Porque depois está bem escrito E é uma coisa da Capcom Eu por acaso conheço Nunca joguei Mas para mim que sou estudante de direito Isso devia ser interessantíssimo É pá, os jogos são geniais Eu não estava à espera Montes de anos a ver aquilo E sim senhora Pá, são completamente ridículos Mas é... Parte disso é que mete ali piada Mas aquilo são casos em tribunal, certo? Sim, mas depois tem investigação Tens o tribunal E depois tens tipo Tens dias de investigação Em que andas só tipo aventura gráfica mesmo Até carregam em coisas a falar de pessoas Hã? Tipo The Walking Dead Não, não Aventura gráfica é do estilo mais antigo Em que estás com o rato E carregas nas coisas E ele comenta o que é que tal E se houver alguma coisa para comentar Ah Ah, parece porque é Sim Mas é uma versão mais japonesa da coisa Mas resulta Sinceramente é para... Peço desculpa pela ignorância por acaso Se apanhaste mesmo surpresa Isso é para que plataforma? É para Nintendo DS Ah... Parece porque é E tirando isso tenho jogado o Darksiders O 2 Acabei um há pouco tempo E agora tenho andado a jogar o 2 Que é um clone de Zelda para... Neste caso é para 360 Mas também sem na Playstation 3 e no computador E é bastante bom por acaso Faz coisas que o Zelda tem andado a tentar a fazer há anos E não consegue fazer bem E aquilo até faz bem Depois está misturado com God of War e... É Zelda É Zelda para quem não quer dar dinheiro à Nintendo Ou para quem está preso fora das consoles Nintendo Sim Mas eles também... Eles saíram... O 2 saiu no ano passado na Wii Entretanto eles faliram que aquilo era... A THQ E eles faliram e... E venderam a equipa à Critec E depois houve gajo que comprar o IP à parte E agora acho que estão a reunir a equipa para fazer o Darksiders 3 Mas eles fizeram aquilo para a Nintendo e estavam a vender aquilo como o Clone Zelda Que é como se vendem as coisas dentro... Na Nintendo é Clone Super Mario ou é Clone Zelda Como o Doom Que todos os FPS depois disso eram chamados os clones do Doom Pois Não mas faz sentido E na Playstation tipo se queres vender um jogo de carros Conseguires pôr GT ali no mapa À partida vais ter mais de... Uns milhares de vendas pelo menos Então queres dizer se fizerem um dia... Se a Nintendo fizer Mario Kart GT Vende tipo o Triple Era uma boa ideia Olha Em vez de os estarem a numerar tipo Final Fantasy Ai é bem Ah já o 8 não é? Não O Final Fantasy já vai no 15 Não não O Mario Kart Ah sim O Mario Kart vai no 8 Se as pessoas não se fartam mas eu gosto da adição de motas ao Mario Kart 8 Ai eu odiei Sim No Wii Odiei as motas E eu tenho moto tipo Neste momento nem sequer tenho carro Mas a moto para mim aquilo controla... Pá aquilo é Mario Kart Não é? Mario Motorcycle Kart Quando o nome do veículo está no nome do jogo não é suposto adicionar a novas Mario Kart GP Vamos passar por aí E tu Marco que jogas? Eu como eu estava a dizer há bocado acabei esta semana o Black Flag E no meu computador não sofri nenhum dos problemas que ouvi o pessoal a queixar-se de Frame rates que de vez em quando desapareciam e coisas assim Porque passava-se de 60 para 30 e para 20 e coisas assim Por acaso não sofri nada disso e gostei imenso do jogo Que não tinha acontecido com o 3 que eu também joguei recentemente Não joguei na altura porque toda a gente andava a dizer mal Sim E portanto... Convencer ao Mano a o comprar Comprei, arranjei recentemente Mais barato E ainda bem E... Não é nada de especial Gosto da série de Assassin's Creed Mas o 3 não foi nada de especial Não sei o que é que eles fizeram diferente no 4 Não consigo perceber qual é a grande diferença Mas o 4 prendeu-me E... Acabei recentemente Mas foi fixe Não sei o que é que vou começar agora Eu... Estou inclinado a ir para o XCOM Que eu joguei o Enemy Unknown E... Gosto de... Turnos Gosto de jogos de turnos Coisas que dê para pensar com o tempo E provavelmente vou experimentar o novo Pá, quanto ao Assassin's Creed 3 O Assassin's... Aliás, quanto ao Assassin's Creed Black Flag Pá, acho que os gajos sem terem adicionado os barcos e isso tudo Acho que também foi uma cena que prendeu muito, não? O 3 também já tinha barcos Não tinha tão... Não tinha da mesma maneira que este tem E neste, por exemplo A parte de... Da tua tripulação Ir a cantar Enquanto tu estás a navegar Aquilo é... É espetacular E ficas com as músicas na cabeça E vais trabalhar no dia a seguir E continuas a ouvir piratas a cantar E... É porreiro Recomendo Eu caí na mesma... Na mesma armadilha que tu Não... Não joguei muito... O... Aliás, não joguei mesmo quase nada O Assassin's Creed 3 Esperamente é porque foi grátis Na Playstation Plus Mas pá... Exato Não parecia assim nada especial Pá, mas o Assassin's Creed 4 Parece-me empurrando Pelo menos muita gente está viciada naquilo Não... E em termos de duração E quando tu dás 60€ por um jogo É bom que a duração... Que não o vás acabar em 2 dias Em termos de duração E... Já nem estou a falar de pessoal Que tem aquela cena de querer completar o jogo E tem que apanhar todos os colecionáveis Mesmo sem fazeres isso Tens ali jogo para muito tempo O que é bom Neste caso, todos os bloqueios dos colecionáveis são canticos, não é? Uma das coisas que podes apanhar são... São canticos, sim Podes apanhar canticos novos para a tua tripulação cantar enquanto navegas E depois tens os cofres Como há em todos os Assassin's Creed E os fragmentos do ânimos Como há também na maior parte deles Eu nunca joguei em nenhum Assassin's Creed É sério? Vi o primeiro e disseram Isto é uma grande seca Depois vi o 2 e... E já comi outro aspecto Mas não lhe peguei E acho que vou pegar todos Tipo para o ano Ou quando arranjar assim tempo E jogo aquilo tudo empratado Tiras umas férias e jogas os todos de seguida E fazes... É isso que eu costumo fazer Tipo agora estou... Joguei o Darksiders 1 e joguei o 2 Os Fenyxiders já vão no 3º E comecei no 1 É um bocado repetitivo, já É por isso que eu não me meto em MMOs Porque nunca mais seria Isso é a mesma coisa que eu Também não me meto em MMOs Porque depois Ia ser despedido do trabalho Por acaso este ano Tivemos o Magnifico GTA V Que foi dos poucos jogos Que depois de muitos anos Me fez tirar um dia de foda E são aqueles jogos Que é melhor teres cuidado também Sabes lá... Sabes que eu lá no trabalho Eu tenho quase a certeza Que eu tive uma pessoa Que faltou Durante uns dias Quando saiu o GTA Aquela doença Acho que aquela doença Foi muito mal... Foi muito mal explicada Ouvi a chacos de plástico Ou o telefone Ah não Está aqui a interferência Sim O pacote dos fritos É a típica imagem do pessoal A comer fritos E a beber Coca-Cola Enquanto joga computadores Enquanto joga jogos Acho que era isso que estava a acontecer Lá em casa Em vez da doença E ouvias tiros no fundo E a música de Barstreet Aquelas coisas normais Quando um só está doente Está doente Sim Mas olha Isto voltando aqui só ao Assassin's Creed Pá, tens de ter cuidado Devias ter dito Então esse GTA 5 Era porque ele depois chicava E ele não ia Não ia evidenciar Mas depois tipo Ele sabe Estou lixado Era que parecia engraçado Mas fazer blackmail com o pessoal Mas é muito bom O facto de haver um jogo Finalmente que faz o pessoal Tirar dias de trabalho Sim E a expectativa A volta do GTA Era uma coisa gigante Por acaso Um amigo meu Aqui perto Ele recebeu o GTA 5 E foi do género Epá, olha Eu vou deixar isto em tua casa E só me das no fim de semana Precisamente para não se paludar É tipo Eu não posso ter isto em casa Eu vou fazer uma direta Às gaste porque Toma Faz alguma coisa com ela E eu não fiz nada com ela Joguei tipo uma hora E estava com muito bom aspecto Mas não tinha tempo És uma pessoa controlada então Digo-te já Pois desde aí Tiremos estar dele Agora ainda não Ainda está a jogar Vai a 70% Pá, também não é todos os jogos Que tu ganhas ponto E ganhas XP Por estares no chuveiro E cantares para o microfone Que é uma coisa Impressionante Funciona mesmo Agora Na nova geração Há vários jogos que têm Esse tipo de funcionalidades Eu estive a ver o pessoal Que Têm medo Que achem que O pessoal que está a ouvi-los A jogar Achem que eles são malucos Porque no Aquele jogo de zombies Da Xbox Dead Rising 3 Tu Nas lutas com os bosses Podes falar com eles Para E isso ajuda-te Então Há uma Um dos bosses Em que tens que estar a gritar A gritar Supostamente Para o teu Kinect Te ouvir a dizer You're crazy You're crazy E isso ajuda-te a ganhar a luta E imagina O que é que é Tu estás Com outra pessoa em casa E tu estás a gritar para a televisão Acho que se tiveres um gato Também não há de ser muito engraçado Pois é Eu não acho muita piada a isso Essas coisas tipo Não me parece que vão Ao invés de ser bem Não é? E depois como é que isso funciona Um dia que Um gajo se liga Tá só Uma A Xbox One Já não tem internet Tipo Como é que isso vai funcionar daqui a 10 anos? É tipo Olha desculpa mas essa funcionalidade já não existe Ah sim não vai isso Não te preocupes Não Mas depois como é que eu passo o jogo? Estou sempre em modo guard Porque não estou a chamar nomes ao boss Pois Mas Tu também tens jogos em consolas antigas Que simplesmente desligaram os servidores E agora Olha Pagaste o dinheiro E agora foste Por falar nisso Alguém sabe como é que está o multiplayer do GTA 4? Não faço ideia Porque as coisas depois acabam por sair de linha E A evolução natural infelizmente das cenas Podia ser pior Podia ser que o jogo deixasse mesmo de funcionar Eu acredito que se a Xbox tivesse sido lançada mesmo com aquela brincadeira do DRM e Always On Que daqui a 10 anos Acontecer a Xbox 3 E já com 3 Kinects Que é para ver também se estás na cozinha ou não Venha a ser um bocado pior para a Xbox One Voltando aqui só ao tópico Pessoalmente Só para ser muito rápido Muito rápido Tenho estado a jogar Stanley Sparable Não sei se tem Não conheço Também não sei o que é Stanley Sparable Foi um dos jogos que Pronto Embora não me dê muito mérito Mas também é um grande jogo Feito com Desculpa Já sei o que é Está logo na primeira página do Steam Neste momento Exato Já sei o que é Foi nomeado também na VGX para jogo do ano Mas isso pronto Não lhe diz nada porque É um pequeno jogo Feito com o motor do Source Em que É difícil explicar o jogo sem estragar a piada dele Basicamente o jogo é um FPS Sobre um rapaz que trabalha num escritório E o grande game changer disso É que as ações do jogador são narradas Mesmo antes de ele tomar uma ação E O anjo bom e o anjo mau? Mais ou menos Basicamente tens um narrador que diz Esta é a história de um rapaz chamado Stanley Que trabalhava num escritório Um dia toda a gente desapareceu E Stanley foi à procura deles E só seria jogo do ano se fosse narrado pelo Morgan Freeman? É muito parecido a Morgan Freeman Imagina o Morgan Freeman Com sotaque inglês Muito, muito bom A coisa do jogo É que Basicamente ele reage a cada interação que tu fazes E pronto Como se deve ter percebido Aquele jogo é feito mesmo para quebrares A linha de raciocínio E a primeira escolha que tu fazes é Ele diz-te Quando Stanley entrou num quarto Stanley foi para a porta à sua esquerda E tu vais para a direita E é aí que começa o jogo E é aí que tu vês Sim senhor Isto devia ter sido o jogo indie do ano Mais não posso dizer Aconselho-vos vivamente a experimentar o jogo Tem umas 3 horas Como já dissem muitos colegas meus Quando um de vocês chegar ao fim do jogo Eu ofereço-vos um jogo grátis À vossa escolha Mas é assim tão difícil? Ninguém chega ao fim O jogo não tem dificuldade Estás a ver a teoria É que é uma coisa boa Da evolução dos videojogos Que agora se tornou cada vez mais Óbvio Que é o facto de tu não estares a participar num jogo Estares a participar Num filme Exato Como tu vês em Last of Us Que é muito mais cinematográfico Do que propriamente um videojogo Embora também não perca os elementos num videojogo Pior que isso é o Beyond Two Souls Por exemplo Sim Infelizmente não consegui jogar Porque eu não consigo aceitar RPGs Mas parece mesmo muito O Beyond Two Souls não é um RPG Não? Não É dos gás do Heavy Rain Aquilo é um filme interativo Ah é? Pronto O Gamepad é muito pouco Sério? Pronto Então olha Stanley's Parable é mais ou menos nessa lógica E é um jogo Estupidamente viciante E só uma sugestão Se vocês calharem a pegar no jogo Não o fechem Até não terem chegado ao fim O jogo são umas 3 horas Mas é daquelas coisas que se voltarem para lá Perdem o elemento chave É para chegar do início ao fim? É espetacular Atenção lá está Se chegares ao fim Ofereço-te um jogo à tua escolha E se calhar no Macintosh? Ah penso que não Penso que ver Se vocês tiverem esse time aberto Acho que aparece lá o ícone mesmo A dizer Mac A parte isso Saiu agora o Need for Speed The Run Lego Marvel Super Heroes E... Pá, LOL Saiu agora também Na... LOL É um jogo que já jogaram um ano E sou tão mau naquilo Mas pronto Não vale a pena falarmos sobre desgraças No chat perguntam Ou dizem Está aqui alguém Sim, estamos aqui E estamos ao vivo Qualquer pergunta que tenham Estamos ao vivo no chat Em... MixLR.com Barra Zoa Basta fazer as vossas perguntas E... O Lestat O Pedro O Aital E eu Tentaremos responder Ok É isso mesmo True Story Ok Vamos começar então Pelo primeiro tópico Que está aqui na lista Que será O melhor jogo Invenção Ou momento O jogo, invenção E momento do pessoal do ano Para vocês Hum... Bem... Jogo já estivemos a falar de uns quantos É... Melhor jogo do ano Entre o GTA V E o Lost of Us É um bocadinho difícil de escolher Porque são completamente diferentes Ou seja Não tem nada a ver uma coisa com a outra Também depende um bocadinho Do gosto pessoal De cada um deles De cada pessoa Mas... Para mim... GTA Para mim o GTA V Desde o 2 Joguei os todos E... E... É completamente diferente Quando tu já Segues Uma marca Como é o GTA Há tantos anos Do que uma coisa nova Como o Lost of Us Que gostei muito Sim Chegaste a jogar a Bioshock Infinite Joguei Para PC Nesse caso E... Não sou grande fã do Bioshock Foi o primeiro que eu joguei Não tinha jogado os anteriores Comecei por este E se calhar o problema também vem daí Porque... É uma história com muito... Com muita coisa para trás Que eu não apanhei Porque não tinha apanhado os jogos anteriores E acho que... Mas este é uma espécie de... É uma espécie de reboot Não... Sim, sim, eu sei E por isso é que eu Decidi começar por aqui Sim Mas mesmo assim Não teve o mesmo impacto para mim Que eu acho que teria Se eu tivesse jogado os anteriores Hum... Sinceramente Acho que... Eu também... Tenho a mesma coisa que tu Não joguei os primeiros Joguei o Bioshock Infinite E perguntei o Bioshock Infinite Porque existiu sempre esta rivalidade Entre o Bioshock e o Lost of Us Para ser o jogo do ano E acho que... É um bom primeiro início Jogar o Bioshock Infinite E depois o 1 e o 2 não... É uma boa ordem É uma boa ordem, sim Vou... Eu estou a pensar Experimentar os outros também Agora sei-lhe vivo ao menos E o Bioshock 1 Vão muito a pena Acho que aquilo que depois entra numa... É uma daquelas escuelas Que é uma continuação com... Com mais contínuo Mas que é quase uma expansion pack Sem estar a querer... Eu ainda não joguei Joguei o 1 E vou jogar o 2 Eventualmente Mas pelo que me dizem não... É uma daquelas escuelas que não tinha de haver Porque a história do 1 está mais ou menos encerrada E eles depois viram que já não tinham mais para puxar para um Bioshock 3 E portanto fizeram o Infinite E pá, não sei onde é que a série está a ir neste momento Mas um é um dos jogos mais marcantes desta geração Facilmente Agora voltou a ser... Também não vou perceber como é que vai ser Porque para o Infinite lançar o DLC que te leva a... Como é que se chama a cidade? Peço desculpa Cidade Afonada Não sei Sim Pronto, te leva lá Peço desculpa Já me esqueci Vais... Voltas ao setting do primeiro jogo Voltas ao mesmo sítio onde se passa o primeiro jogo Raptors, se não me engano Sim 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 sim, Raptors Pronto, Miguel Leal diz melhor jogo Starbound Alguém experimentou? Não Não Starbound Eu por acaso também Sim Eu joguei em muito poucos jogos de 2013 Propriamente dito Tenho alguns comprados mas ainda não lhes peguei Nem no Zelda Novo que saiu agora em Novembro E eu sou o tipo que o jogo saiu e já o acabei quase E ainda não lhe peguei Portanto... Agora... O que nós estamos a comentar é o melhor do ano, não é? Para mim o... Sim, pessoalmente, atenção O melhor do ano sem ser um jogo nem nada Pá, é a constatação que eu há uns meses estava a dizer que arrancar com esta geração Se calhar ia ser um bocadinho complicado Porque estamos a ver as vendas da Wii U e etc E pá, ver a Playstation 4 e a Xbox a venderem bem Para mim é das melhores coisas que podia acontecer este ano Porque mostra que o mercado não abrandou assim tanto Quer dizer, abrandou mas ao mesmo tempo tem hipótese de retorno Porque se estava a ver que a coisa não estava muito bem virada, não é? Ah, quer dizer... Acho que o problema não estava no mercado, estava na Wii U É muito difícil saís em primeiro A Xbox 360 quando saiu também só vendeu 6 milhões no primeiro ano Mas era outra altura O mercado estava a abrandar há 3 anos De vendas de software Estava a cair em preeminência há 3 anos E se calhar ainda está, que eu também não sei os números Mas ver as coisas a vender assim Tipo, a Playstation 4 vendeu logo 1 milhão no primeiro dia Sim, todas as que havia E mais algumas Vendeu 1 milhão porque só havia 1 milhão Se houvesse mais tinha saído Mas isso é ótimo Sim, claro E esperemos que se mantenha a rotura de stock durante muito tempo Porque se não se venderem consolas não há jogos E ninguém vai fazer jogos para uma plataforma que não vende Que é o que vai começar a acontecer com a Wii U Pois não, a Wii U em termos de ter... Ah, pois Mas em termos de ter de parte está completamente condenado Não há nada a fazer nesta altura Já acabou Pois Mas isto temos de ter atenção também a uma coisa Que se continuar assim a longo prazo Como quem diz nos próximos meses Vai haver uma queda de vendas para as consoles Aliás, eu não vejo janeiro e fevereiro como... Claro, com uns meses de venda para a PS4 e para a Xbox o ano Até porque elas, na realidade, nós olhamos para o lineup de lançamento delas E elas têm muito poucos jogos E ainda por cima não têm retrocompatibilidade, não é? Sim O GT6 está ao ano O que é que a malta vai estar a jogar em janeiro que ainda não conseguiu acabar É um jogo muito longo e vai ter DLC e não sei o quê Está na Playstation 3 Não saiu para a Playstation 4 Que até é uma coisa que eu não percebo como é que pude acontecer Na parte da Sony Como é que a Sony fez uma coisa desta? Porque eles estavam a fazer a consola sempre para lançar nesta altura E eu de género Mas a equipa do GT não devia saber Ou claramente sabia Mas estava-se a cagar E achas que vai ser convertido? Achas que vai ser convertido? É possível Eles fizeram a mesma coisa com o GT4 Aquele GTHD que a malta teve de gramar até ter o Prologger Para o GT4 Pronto Assim um bocadinho afetado Mas revela um bocado em cima do joelho da parte deles Mas por outro lado eles fizeram a escolha completamente correta É lançar na geração atual Então é vender Playstation 4 à conta disso Também Mas eles tiveram a escolha entre vender o jogo ou vender a consola E eles neste caso optaram por vender o jogo E quando estás a vender um jogo para uma consola que tem não sei quantos milhões de unidades vendidas Ou vai-se escolher vender para essa ou vender para uma que tem 2 milhões Sim Eles podiam ter feito as duas versões não é? Porque a Playstation 3 apesar de tudo é uma consola moderna Aquilo tem uma gráfica Nvidia Eles quisessem a porção gráfica funcionar de uma console e funcionar na outra Ela é relativamente simples E depois só tinham de portar o código do processador Portanto podiam ter o jogo a correr na Playstation 4 muito facilmente A meu ver Eles ainda vão fazê-lo? Eles vão fazer sim Fala-se de GT4 já em dezembro que vem No Natal que vem GT4? GT7 Espero que sim porque é para a Playstation 4 E não porque vai passar a ser uma release anual Porque se for uma release anual estamos condenados Ah não, não me parece que seja esse o plano Eles também sabem que só podem lançar para AI 2 por geração Caso contrário o pessoal não é uma coisa que tu possas lançar todos os anos não é? Sim O Forza foi quase assim Aliás Foi o Forza 3, 4, o Horizon e agora o 5 E vamos ver como é que vai ser para o ano Já se viram algumas pessoas a começarem a ficar um bocado deseludidas com aquilo que o 5 está a ser Se está ou não? Ah, o 5 é uma beta Mas é tipo Normalmente mesmo o primeiro GT numa consola Playstation é uma espécie de beta O Prologue E depois o que sai tipo na Playstation 2 foi o GT3, aquilo era uma beta E depois foi o 4 que lá refinou as coisas todas as que tinha para refinar e realmente fez o que tinha a fazer ali não é? Sim Eles têm de ganhar tempo com o que estão a fazer Sim Isto ainda no... Voltando aqui um bocadinho ao GT6 A cena do GT6 depende muito a quanto tempo é desenvolvida Porque jogos como o Titanfall Como estão a ser desenvolvidos já há mais algum tempo Embora não sejam um first party Foram desenvolvidos para Xbox 360 e Xbox One Sim E o GT6 infelizmente se calhar é por ser um jogo que não está assim há tanto tempo a ser desenvolvido Ou mesmo para eles não terem informação Que pronto infelizmente não vai seguir Mas com algum jeitinho Com o dinheiro que eles vão fazer com as Microsoft Transactions Se peço desculpa É capaz de morar Pois não E tu tens o Watch Dogs que foi recentemente adiado Provavelmente foi adiado porque eles decidiram converter para as novas consoles Achas? Eu não... Eu duvido que eles estivessem preparados Que eles estivessem a desenvolver desde o início a contar com a nova geração Eles estavam a correr aquilo em computador quando mostraram O pessoal até ficou Mas como é que eles vão correr isto nas consoles Porque estavam completamente fora do spec já há dois anos Quando eles o mostraram pela primeira vez Agora, eles conseguem sempre ir mais longe Mas o maior problema do Watch Dogs é Ok, eu vi isto e isto é interessante E como é que isto vai resultar na realidade Sim, como é que eles vão fazer funcionar? Pois A cena destes jogos muito grandes é aquilo que tecnicamente nunca está pronto Se tu quiseres que aquilo saia naquela data Vai estar o jogo inacabado e vais perder mais seis meses da tua equipa naquilo Que é o que nós estamos a ver naquele jogo da Electronic Arts, o Battlefield 4 E aquilo foi A equipa toda de programação e os diretores e aqueles estúdios Por favor deixem-nos adiá-lo, o jogo não está pronto Isto está uma ganda porcaria E o gajo lá em cima da EA Não, isto tem de sair este ano E vocês depois fazem um passe de desenho e resolvem isto Estamos a ver Mesmo assim, o mundo chegou Pois E os problemas daquilo são de fundo, não é? Mas quem não recua com a data para lançar aquilo foi a Electronic Arts E no Ubisoft se calhar chegaram à conclusão Até porque já estava a arrebentar as coisas no lado da Electronic Arts Que não valia a pena estarem a forçar aquilo da porta para fora assim Mas achas que foi por ter arrebentado do lado da Electronic Arts? É que eu normalmente não vejo ninguém aprender nada com os erros dos outros Lançamentos de jogos online Corre sempre mal Até agora ainda ninguém aprendeu E tu achas que foi isso? Foi ver o correr mal para os outros? Ah, sim, pela primeira vez para tudo, não é? A Electronic Arts, as ações deles até a desvalorizaram E isso para os acionistas e para não sei quem Tem muita importância Portanto, o Ubisoft se calhar pensou que era melhor realmente adiar aquilo E lançar aquilo como deve ser Do que estar a fazer um mau lançamento E ainda por cima é um novo IP, não é? Se aquilo dá barraca à grande Eles já vão ter muito mais dificuldades em vender um Watch Dogs 2 É o primeiro e o último Pois Por acaso, pegando nisso Eu, pronto, pegando na visão estratégica deles Eu via o adiamento do Watch Dogs Não por ser uma questão técnica ou de adaptação Mas tinha visto mesmo pelo fato de eles não queriam lançar dois grandes IPs ao mesmo tempo Que foi o Assassin's Creed e o Watch Dogs Pensavam que eles tinham odiado em março mesmo por uma questão Pá, se lançarmos os dois não vamos vender tanto Não, sendo é o Watch Dogs até há pouco tempo Eles pensavam mesmo que aquilo ia sair já Porque quando o GT4 saiu houve uma campanha publicitária O GTA V O GTA V, exato Não, o 6 Ah não, confundo Entre GT e GTA, isto está a ficar confuso Estás a falar da campanha do GTA V que tinha o póster You have two months to visit Los Santos Sim Depois dos gajos do Watch Dogs Que achavam que há dois meses iam lançar o jogo por esta altura E isso realmente não aconteceu E foi uma coisa que aconteceu em cima do acontecimento Mas provavelmente foi a decisão correta Não me parece que tenha sido por causa do Assassin's Creed É, e dificilmente foi por coincidência de datas Quer dizer, não digas que só agora que eles olharam para um calendário Pera lá que isto está muito em cima um do outro Espera aí, nós estamos há três anos a trabalhar nisto e vai ser quinta-feira Exato, e fizemos os dois para a mesma semana, não pode ser Ok Ah, ou melhor Duane Ah, uma coisa que isto por falar em GTA V e Watch Dogs e adiamentos Por acaso, pessoalmente sinto-me um bocado deseldido com o facto de estar o verão inteiro À espera de novembro, que iam sair os grandes releases e as consolas e os jogos que iam mudar a nossa vida E pronto, saíram cinco jogos e agora estamos a apanhar uma dança aqui porque não há nada novo Mas as consolas saíram e a parte mais importante é que as consolas saíram e não saíram e estão a correr bem Tirando alguns pequenos problemas técnicos, estão a correr bem E com o tempo, as consolas que tu tens agora, a PS3 de agora não tem nada a ver com a PS3 que saiu há nove anos atrás E estas novas têm potencialidades muito maiores do que tinham as anteriores E as releases terem corrido melhor do que correram as anteriores é bom sinal E o pessoal agora só tem aqui as comparar para nós começarmos a ver coisinhas boas para elas Portanto, àqueles que nos estão a ouvir ao vivo, gastem dinheiro se faz chuva Exato, é o nosso primeiro ministro agradece também Pois, 23% dele, onde é que ele vai para ele? Melhores momentos? Os lançamentos das consolas em geral são muito interessantes A história dos DRMs, da Xbox, o jogo das cadeiras, o gajo que saiu e foi para a Zynga Para a Zynga? Sim, sim, o gajo da Microsoft que foi para ter com os gajos do Facebook do Farmville Estão a dar prejuízo e acho que aquilo está a correr mal É impressionante como é que uma empresa com uma Zynga pode dar prejuízo Quando tiveram durante anos o jogo que todas as donas de casa perdiam a vida a jogar aquilo e de repente dão prejuízo É verdade Também, se pensares bem, há quanto tempo é que tu não plantas uma alface digital? Nunca plantei nenhuma Nunca plantei nenhuma, portanto, comigo eles fizeram pouco dinheiro Em termos de jogo das cadeiras, na Electronic Arts também houve uma saída muito importante Sim, foi até o dia Ainda bem porque já ninguém conseguia aturar as coisas, as ideias que aquele senhor tinha para a empresa e para os jogos da EA E pá, o que eles fizeram ao SimCity, depois disso o senhor tinha mesmo que se ir embora Pois Sim Acho que não foi essa a única razão Foi um acumular no mundo delas Foi, quer dizer, lá está, porque o SimCity saiu, pronto, já saiu há algum tempo Mas basicamente criou uma bola de neve, mas de certeza que lá está, não foi mesmo a única decisão O facto de teres, pá, eu sinceramente não percebo porque não jogo jogos de esporte, mas o facto de teres o FIFA e esses jogos sempre a mesma coisa é um bocado Aí também não há muito por onde inovar, infelizmente, o que é que tu vais fazer de diferente? Pois, como, eu não sei se tinha dito no último podcast, mas diga agora, matraquilhos Mas olha que isso já houve O da Wii, o FIFA Let's Play, não sei o quê, havia lá um mod todo matraquilhos Todo matraquilhos? Não, era mesmo matraquilhos E que jogavas, tipo, a rodar as Wii ou outros Assim uma coisa, eu nunca joguei, nunca joguei FIFA na Wii, mas havia um mod desses Portanto, já fizeram o mesmo tudo Tiago EPM diz, ele não se importa de gastar dinheiro nas novas consoles Nós é que temos que contribuir, ele vai nos mandar um NIP Algum de vocês tem 500€ a mais? A mais, a mais, não Tem 500€, mas estão reservados para a minha Pronto, pedimos desculpa Pedro, contributos? Tá tudo aplicado Tá tudo em obrigações Eu tenho 7 cêntimos Não sei se dá para transferir, mas Tiago, se quiseres, estamos à vontade Então vamos a falar da invenção do ano Jogo, momento e invenção que vocês pessoalmente acharam que foram as melhores do ano Em termos de invenção, estive hoje a ver pela primeira vez as novas Steam Machines Que estão em beta test e que estou curioso em saber o que é que os O que é que os senhores vão conseguir fazer com aquilo Porque eles estão a tentar transformar um computador numa consola Que já não há grande diferença Mas a ideia de ter um sistema operativo diferente não estava à espera Estava à espera que eles lançassem uma Steam Machine que corresse Windows E eles decidiram sobre uma coisa diferente e vamos ver como é que corre Eu acho que vai correr bem pela simples razão que eles É Steam Certo, eles conseguem fazer com que tudo corra bem E quando o Steam saiu eram o diabo E toda a gente os odiava E alguns anos depois eles são Quer dizer, era impossível o indie gaming estar como está neste momento se não fossem eles É verdade E a grande contribuição que eles tiveram para isso Eles neste momento nadam em dinheiro E se eles quiserem mesmo avançar com esta ideia avançam e acabou Sim E o Off-Life 3? Eles precisam exclusivo? Não Para lançar aquela coisa, para venderem aquilo? Não, não, não Não Isso não existe O Off-Life 3 não existe Pois Eles não sabem contar até 3 Eles não sabem Não, dá uma sensação que isso vai ser depois do Left 4 Dead 3 Ou do Portal 3 Ou do Team Fortress 3 Escolhe tu Porquê que eles vão fazer um Team Fortress 3 quando aquele dá tanto dinheiro assim? Espetacular Quando começaram a morrer eles começam a pensar nisso Achas? Eles nunca vão ficar sem chapéus para vender Os homens vivem de chapéus, é impressionante Eles conseguem fazer qualquer jogo dar dinheiro Por acaso, imagina a equipa criativa deles deve ser uma coisa Como é que nós podemos fazer este FPS melhor? Chapéus Chapéus, é isto E de certeza que não lançavam um par de espumas bem galeros para os vossos chapéus E... Isso é quem enfia barretes It's funny because it's true Quanto à Steam Box A Steam Box tem a grande vantagem de poderes fazer streaming do teu PC Windows Por isso Sim Pior dos casos enquanto não houver jogos Algum de vocês sabe se eles lançaram também o sistema operativo juntamente com... Sim, SteamOS Mas dá para qualquer um instalar? Neste momento acho que já dá para qualquer um instalar hoje Só que a recomendação deles é A não ser que sejas um grande Chrome de Linux Não instales para já Foram mesmo eles que disseram isto A não ser que percebas mesmo mesmo muito de Linux Para já o sistema operativo não é para ti Eu estou a ver aqui o site oficial hoje Só para... Não, mas eu acho que em termos de princípio já fazia falta há muitos anos Porque uma pessoa por exemplo compra uma consola e sabe que aquele hardware vai dar para 5 anos Isso... A denominação de gerações também devia haver em computadores Tipo... Olha... Tu tens um computador de... Neste caso é a 8ª geração não é? Tens um computador que é compliant com o que nós definimos que ia ser a 8ª geração Portanto isto te vai dar para jogar tudo durante 5 anos Mesmo que joges com os mínimos não sei o quê Que seja uma grande porcaria mas vais conseguir jogar as coisas Sim E a Steam sempre foi a única que... A Steam não, a Valve Sempre foi a única que teve alguma atenção a isso Que eles tinham aquelas estatísticas na altura em que saiu o Off-Life 2 E 90% das pessoas que estavam a jogar aquilo e o Counter-Strike na altura Tinha uma ATE 9600 Pro Então eles fizeram com que aquilo pudesse correr naquilo Que na altura já era uma porcaria mas O que o pessoal tem é o que nós temos de... Nós é que nos temos de baixar perante isto não é o contrário Não vamos amar as pessoas a comprar Eu estava a dizer há pouco sobre as consolas Se tu queres ter o maior user base possível Não vais fazer um jogo que só vem para jogar com gráficas de 700€ Porque depois tens 10 pessoas a jogar É verdade É mesmo É por isso que... Papers, Please e Stone, Asparables são grandes jogos É verdade Porque consegues jogar isso no computador que vais buscar ao sótão E corre da mesma... Olha, por falar em placas gráficas, em termos de invenção Eu tenho uma NVIDIA E eles lançaram há pouco tempo uma coisa espetacular Para quem gosta de gravar o... Game Force? Shadow Play Em que tu simplesmente carregas num botão e ficaste com um fecheiro dos últimos 15 minutos de jogo que tiveste Tens é que ter uma gráfica relativamente recente E já havia alguns programas que faziam isto É a mesma coisa que as consolas da quarta geração fazem agora Mas isto é a nível de hardware Ou seja, não te atrasa... Não é mais peso para o teu computador Ah, isso é muito fixo É espetacular E quem tiver uma... Um GTX 600 ou superior Experimentem isto Que isto é... Mas o que é que isso faz? Grava tipo o que tu jogaste? Sim, sim Mas não tens nenhum programa adicional a correr Tu estás a jogar E de repente acontece uma coisa Que tu querias É pá, era mesmo fixe que eu tivesse isto gravado Carregas num botão e tens isto gravado Ah, é tipo mel então Sim, sim Deixa cá rebobinar Deixa cá rebobinar o que é que aconteceu aqui E dá para fazer isso É que eu mantei os últimos 15 minutos tinhas dito de jogo, não é? Mantei-os sempre a ser gravados e depois... É tipo Xbox One Dizes record that E ele automaticamente cria com os últimos x Sim, só que aqui não tens que parecer parvo e falar para o computador Ou não teres o teu cão a meter-te a gravar coisas ou isso Sim É muito estranho É muito estranho É esta... Eu não percebo... É o pior inimigo da Xbox One Não é o PlayStation 4 É um cão E eu não percebo esta tendencia para o voice activated O Kinect é uma mina desde o inicio Vocês lembram-se quando o Kinect não reconhecia pessoas de cor Mas para o Kinect é 13 e pá A equipa deles devia ser nerds brancos fechares numa cava há 3 anos Nunca tinhas experimentado aquilo Eles nunca tinham visto uma pessoa de cor Apareceu uma pessoa de cor e tipo o Kinect dizia tipo não está ali nada Não consigo ver ninguém É mas faz parte Sim Pedro, melhor invenção? Melhor invenção... não faço ideia Isso do Steam Box parece-me uma boa coisa para não me levar com Vamos ver como é que corre Sim Porque agora ficam em teste ainda E ao contrário do que eles tinham pensado Eles tinham pensado fazer esta fase de beta test a nível mundial Mas pelo que eles dizem por razões legais Só vão poder fazer nos Estados Unidos E portanto ninguém fora dos Estados Unidos vai poder testar uma destas máquinas Por enquanto Mas questões legais que eu não sei Não faço a mínima ideia Foi o que eles disseram hoje Tens o Steam Controller Steam Box mas o Steam Controller não? O Steam Controller vem lá dentro E a caixa que eu estive a ver alguns vídeos de unboxing A caixa é uma... vem tipo numa caixa de madeira Tipo armamento militar Sim Com a box lá dentro E com o Steam Controller também O problema é que é um bocado estranho É muito estranho É muito estranho Aquilo parece uma estação de trampa Tipo... Como é que se chama aquela coisa que as mulheres têm de fazer todos os meses Para ver se têm cancro, não é? Espera aí Explica lá Uma estação de treino de mamografia Tipo procurar o que isto Já sei Já sei Já sei Já sei Já sei Aquilo é tipo sem joysticks Tem umas coisas para andar ali à papel Não sei o que Sem experimentar não vou dizer mal E depois o que... Eu vi o vídeo que eles fizeram aquela tech demo De eles a jogar Civilization Com aquele comando E dar para jogar Civilization com um comando É uma coisa muito esquisita E eu gosto muito de Civilization E tenho aqui um comando ao lado Que uso para jogar jogos tipo Assassin's Creed E não imagino jogar Civ com isto E eles fizeram com o comando deles Uma demonstração em que estão ali perfeitamente a jogar Porque aquilo tem... Dá para definir uma data de cliques em todos os botões E... Quero experimentar Sim, se for bom É completamente revolucionário É a invenção do ano Eu consigo ver aquilo a funcionar consigo Eu simplesmente acho que aquilo Não me inspira confiança Por exemplo para um Team Fortress Quando o pessoal está habituado A analógicos duplos Ou a ter um rato e uma coisa Porque aquilo funciona Aquilo não funciona como os típicos analógicos Funcionam como o touchpad do portátil Mais ou menos Exato, funciona como um touchpad Portanto é capaz de ser um bocado muito mais preciso Mas numa fase inicial muito atrofiante Mas é possível que as pessoas também comecem a jogar Aquilo é com o teclado errado na sala E pronto A ideia deles não é essa Se for para jogar com o teclado errado Eu pego lá o computador Dou um bocado de cabo das costas A levá-lo para lá Mas tudo bem A ideia deles é mesmo que tu joges com um comando Como jogas com uma consola E por isso é que todas as Steam Boxes Cheguem com o controller Não trazem teclado? Eu acho que não Não, não Eu não as vi Os unboxings que eu vi Eram sem teclado Ok Sim, sim Eles aparentemente querem mesmo substituir aquilo E fazer É basicamente um console PC Uma mistura de ambos E aquele comando aparentemente Eu acho que vai 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 A primeira versão não vai ser espetacular Mas que vai ser um grande primeiro passo Para que Até as costas Comecei a adotar esta cena dos touchpads Em comandos É assim Já começou Tem lá um meio Ah sim Um meio Vita Mas como é que tu a usas A Vita percebe-se, não é? Sim Mas como é que tu usas aquilo? Como é que tu usas aquele touchpad? Algum de vocês tem pensado em Season 4? Ainda não Ainda não É assim Pelo que eu estive a ver Não há muitos jogos Que tenham algum tipo de feature Que tu uses com o touchpad Para já Ou seja E é daquelas coisas Que provavelmente só os exclusivos é que vão ter Porque Depois tu tens que tentar Se tens um jogo que não é exclusivo para a Playstation Que usa o touchpad Quando vais adaptá-lo para a Xbox Não vais ter um touchpad lá E vais ter que estar A fazer grandes adaptações Para que funcione Da mesma maneira que funciona na PS E por isso Provavelmente só os exclusivos é que vão dar uso a sério Ao touchpad da Playstation Ora Aqui entre preentes Peço desculpa Tiaco EPM Ainda no chat diz Vai ser estranho principalmente para quem está habituado a 90% dos jogos Serem com o teclado errado Já existem pessoas a dizer que se eles venderem o comando apenas Que funcione perfeitamente no PC É uma boa compra ou não? Eu comprei Eu comprei Ah sim Depende do preço e depende do feedback Suponho Ora Aquilo deve ser tipo 60 dólares Que traduzido de dólares para euros É 60 euros Sim 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 As conversões neste tipo de coisas funcionam assim Exatamente É um por um É muito engraçado Mas E o que é que vocês acham? Eu acho pessoal Também ia ser engraçado A Steam Box Um banner da Steam Box com o Oculus Rift Epá Nós ainda não chegámos lá Mas eu tenho o Oculus Rift na pior invenção do ano Apesar de não ser deste ano Mas aquilo parece-me parvo A sério? O Oculus Rift parece-me parvo Eu não quero estar a jogar Ainda por cima está-se a dizer jantar com a Steam Box Portanto eu estou na sala Provavelmente tenho outras pessoas ao meu lado E eu digo Então peraí que agora vou jogar qualquer coisa Enfio uma cena na cabeça Não faz sentido Não faz sentido Eu por acaso discordo Quando os jogos é suposto ser uma coisa social Já não há muita gente a jogar jogos com outras pessoas Tipo o pessoal já raramente se junta para Ah vamos nos juntar todos e vamos jogar alguma coisa lá em casa Mas para as pessoas que ainda fazem isso E os jogos também são um evento social Agora então vamos todos meter este capacete E agora já podemos jogar Não percebo Não percebo E depois Gaste um dinheiro para comprar um monitor Aquilo é para ver first person shooters E first person shooters é quando a latência realmente faz a diferença E a imersão também faz a diferença E com aquilo que tu tens tridimensionalidade sem óculos Quer dizer Tecnicamente a ilusão A frente dos óculos Mas não tens aqueles problemas das televisões 3D em 30 por uma linha E pá Tem... Olhas para o lado aquilo vira Olhas para cima aquilo vira Em princípio Se aquilo não tiver a latência nenhuma Resolve o motion sickness que tu tens E certas pessoas vão jogar em first person shooters completamente Eu tenho Eu não posso jogar portal por exemplo A sério não? Sim sim Eu gosto muito Adoro jogo E o portal 1 eu ainda consegui jogar a maior parte O portal 2 Foi completamente impossível Basicamente o que eu fiz foi Fui ao youtube E vi alguém a jogar o jogo por mim E se eu consigo Full screen Sem problema nenhum Se for eu a jogar Consigo jogar 10 minutos E depois tenho que me ir deitar Porque fico mesmo 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 Muito mal de esforço Mas não me acontece com os outros first person shooters Eu posso jogar Modern Warfare À vontade Que não fico assim Há qualquer coisa no portal Que dá caro de mim Pois Se calhar tem mais latência Ou O problema do O problema dos first person shooters E do motion sickness É especificamente a latência Por isso é que eles tentam sempre Por exemplo nas consolas Manter as 60 frames Porque há muito mais gente A ter Varmes com 30 frames Do que com 60 Acho que tem mesmo a ver também Com o portal é feito Porque o portal Ele tem muito mais latência Nota-se quando tu pegas no jogo A primeira vez Parece que estás A correr muito excelente Mas não Mas acho que é a mesma forma Como o jogo que faz Que tenta dar peso a ti próprio Quando mexes na arma E sinceramente Marcos É lamentável É lamentável É lamentável Porque é muito Fantástico Sim a tua vida de gamer Deve ser uma coisa Muito Incompleta Com esta situação A não poder jogar Portal 2 Pá Pegando ainda no Oculus Rift Existe uma senhora Uma rapariga Que fez o Back No Kickstarter E Arranjou um Oculus Rift Para oferecer neste caso Isto só o título que usou Para oferecer ao seu avô Para Porque pronto Como já era uma pessoa de idade Para jogar Assassin's Creed E meteu-lhe a andar de cândola Em Veneza Portanto Para 2 Sim De 12 Sim Isso me deu muito má ideia Lembra-me quando Quando o meu avô Tipo Pegou dos meus óculos de sol À noite E foi à casa de banho E eu acordei com ele Socorro Estou cego Ao palpar as paredes Portanto Meteu-lhe um Oculus Rift Caso ele se desliga Ou qualquer coisa Eu acho que pode dar Muito mal resultado Porque é uma pessoa de terceira idade Normalmente Não percebem O que é que se está ali a passar Por assim dizer Sim Nesse caso A Wii Posso dizer Que ajuda muito No meu trabalho Nestas últimas semanas Chegamos a fazer uns workshops E decidimos usar videojogos E meter o pessoal A jogar Wii Sports Na Wii Pessoas mesmo já de 70 anos E ficaram ali Espetacular E vão mexer porrada no Wii No Wii Tennis Mas isso não interessa Mas acho que Já jogaste o novo Eu estive a jogar o novo Há um mês Para ir E convidaram-me para o evento novo da Nintendo E não sei o que E aquilo agora já é com o Motion Plus Ah é? Só que eles tragaram aquilo tudo Nem eu Nem as raparigas do software Conseguimos jogar aquilo Porque aquilo já tem muito mais técnica Não é só que tens o timing É também que tens de dar o efeito para dentro Caso contrário a bola vai para fora E não sei o que Ah não sei Ela está a dizer Isto em minha casa não é assim Por toda a gente tem o Wii Sports O único e o original E não sei o que Mas eles tornaram aquilo muito mais complicado Continuam-se a não controlar Onde é que os gás estão Tipo eles correm para a bola Mas depois tens de dar o efeito Quando é de ser Ah e corria mal Estragaram-me aquilo Porque o Wii Sports era a coisa da simplicidade Não era tipo Já vamos complicar isto imenso Sim E onde é que tu estás a dar a raquetada E se vai para dentro E se está aí para o chão Tens o Just Dance Há de ser sempre simples para jogar em família É ridículo mas Há de ser sempre engraçado Não é muito a minha cena Just Dance Não a sério Não quero jogar Just Dance Nem em público Não aconselho mesmo nada Particularmente em público não Sim Principalmente se não fores uma bailarina profissional Que diz o que não sejas não é Portanto acho que as pessoas vão te achar um bocadinho estranho Qualquer um de nós mas Passamos para o pior do ano Eletron Ricardes Eletron Ricardes Pois eu tinha posto SimCity Eu tinha aqui apontado SimCity Que vai dar mais ou menos a mesma coisa Foi Conseguiram estragar Um jogo que Neste momento Os gamers com 20, 30 anos Jogaram todos SimCity em computadores Que já não fazem sentido hoje Computadores que nós agora temos melhor no bolso E agora em 2013 Alguém fazer um SimCity E conseguir estragá-lo Fazer mal SimCity Não estava nada à espera Foi um feito da parte da Electronic Arts E eu era fã Eu sou fã E espero que o próximo venha alguma coisa de jeito Mas este Quando eles fazem um jogo Que não só me obriga Para jogar sozinho A estar ligado à internet E as cidades são 10 ou 20 vezes mais pequenas Do que no jogo anterior Não percebo Aquilo era um Societies 2 Então chamei-lhe Societies 2 Mas o Societies Pelo menos tinha um gameplay diferente Este não tem o gameplay do Societies Tem as partes más do Societies Societies 2 Online Olha o SimCity Online O SimCity do Facebook Atenção Foi um jogo Foi um muito bom jogo E aliás Não davas diferença Mas notou-se que eles estavam A tentar fazer O mesmo trabalho A mesma lógica Que fosse muito acessível Para ambos Mas neste caso Não sei se agora Haverá um próximo SimCity Ou não sei Sim Eu acho que Fazer um SimCity hoje E aquilo que era o sucesso que tinha No início da década de 90 É muito difícil As coisas mudaram muito A melhor hipótese para o SimCity Para vingar Em vez de ser Já compraste este jogo Tens de estar online Porque nós somos estúpidos Era fazer um SimCity realmente Por exemplo Free to play Estás online sim senhora E tens edifícios Por exemplo A AdWare E aquilo E eles estão a fazer dinheiro Naquela coisa Mas tu estás a jogar de bordo Ou estão-te a vender coisas Como não o ver Sim mas isso Se calhar foi por isso Que também o SimCity No Facebook falou Foi dos poucos jogos Da EA Games Que falou Este ano Que tinha essa componente E houveram pessoas Que gastaram muito dinheiro Naquilo E falhou Caiu Mandaram o jogo abaixo E não vai haver dinheiro Às pessoas E houve muita gente Descontente com isso Isso é parte do problema Isso é parte do problema E nesta indústria Faz-se muito Tu tens muito aquela coisa Eu vou dar um tiro E caso este tiro Não dê bem Acabou-se Não tenho mais munições Claro Mas tu se queres Com uma série Sei lá Watch Dogs Se o Ubisoft for inteligente Lançou um Lançou dois E lançou três E a terceira É que vai avaliar Se vale a pena fazer mais ou não Que eles já investiram na estrutura Já tem Já tem as escolhas feitas Fazer uma SQL E fazer um terceiro Não é nada do outro mundo Ok Custa dinheiro Mas é um investimento calculado Sim Se tu fazes um E aquilo corre mal E acabou ali Tu não vais ter nada Tu não vais rever aquele dinheiro Tu não vais Não vais ter nada Acabou Sim E o Ubisoft tem Já tem Histórico de fazer isso Eles estão Eles desenvolvem Pelo menos até agora Eles estavam sempre a desenvolver Dois Ou três Assassin's Creed ao mesmo tempo Pois E portanto Eles não estão à espera Do sucesso do jogo anterior Para decidirem se Vão ou não Para o seguinte Claro que com Com um jogo novo Como o Watch Dogs Não sei se eles vão ter coragem De começar já a fazer o dois e o três Antes de verem Como é que corre o primeiro Mas eu Tenho fé que vai correr bem Sim Não mas Isto tudo A Ubisoft claramente é o oitenta E os outros são A maior parte são Fazem só um jogo E ninguém comprou esta porcaria Que ninguém conhece Agora estou chateado Vou a morar E não faço mais Não faço mais coisas originais Porque coisas originais não dão Ninguém conhece É tipo Olha Dei uma festa em casa E convidei pessoas que não conhecia Ninguém apareceu Porra Nunca mais E a Electronic Arts Tem especialmente fama De comprar propriedades Que depois nunca usa Sim Ou que usa mais Vou comprar este estúdio Que tem este jogo Este jogo Este jogo E este jogo E não vou fazer nada com eles Nem coisas deles Nunca mais Eu gostava imenso Na década noventa Do Dungeon Keeper Sim Era um RTS com humor Que a maior parte não tinha Tinha um bocado de tudo E era um jogo muito divertido Mesmo para jogar em multiplayer E os gás chegaram a dois E acabou Pronto Nunca mais E por outro lado Estão sempre a fazer as mesmas coisas Se bem que é a Ubisoft Também nesse sentido Acaba por não Temos um exemplo Quer dizer Não sei se é bem a Ubisoft Se é As outras produtoras Por exemplo a Activision Com o Guitar Hero Sim Uma boa Uma boa A sério Por acaso fico muito infeliz Porque O que eu mais gosto nas minhas consolas E só ganham para o meu quarto É os jogos de ritmo E eu tenho tipo Todos os instrumentos E é muito mal agora Sair uma nova geração E saber que não vai haver Jogos de música para eles Por causa desta dissecação Que eles tiveram que fazer Desse tipo de jogos Pois menos eles realmente Eles esteraram o mercado Literalmente Eles lançavam guitarra E depois começaram a fazer As variantes De banda Acho que o problema deles foi Acabaram-se as músicas Já não havia mais músicas No mundo Eles acabaram-se todas Com a quantidade de jogos Que eles lançaram Era impossível Sim Não, já estavam a ficar O que é que eles iam a fazer Se a guitarra era o Popota Tinha potencial Claro A questão acho que não é Serem as músicas É mesmo o facto da falta de inovação Porque o rock band Pronto Não saiu ao mesmo ritmo Mas conseguiu inovar Introduziu as teclas Introduziu a guitarra a sério Que foi uma coisa Que depois passou para o Rocksmith Pronto Embora não seja o mesmo estúdio Mas pronto Foi introduzindo coisas novas Ao longo das três iterações Mas nem Mas esse eu vou portar bela Por causa da sequela Do Guitar Hero E pá O Ritam Gaming por exemplo Está morto por causa Desta atitude Da Activision Que agora é a Ubisoft Mas aí também Não é assim muito engraçado Temos o exemplo Da Westwood Não sei se lembra da altura Que havia o Westwood Com o Command & Conqua Que pronto Também já desapareceu Há uma versão online Não sei Não, não Acho que foi cancelada O Free to Play foi cancelado Foi? Sim, sim Eu abro o Origin Tão poucas vezes Que nem sei dessas coisas Sim, não Basicamente Foi lançada uma versão Não sei Penso que era de teste Para o público E as pessoas não gostaram E foi esse mesmo argumento Que eles usaram Pronto, vocês deixaram bem claro Que este não era o jogo Que vocês estavam à procura E por isso não vamos fazer E fecharam o estúdio No mesmo dia em que anunciaram O console O Command & Conqua Por isso Para aqueles fãs de Command & Conqua Obrigado EA Games Tudo a game É só mais um É só mais um Olha Talvez seja isto Das piores coisas do ano Não sei Sim Mas pelo menos eles estão a tentar mudar Ou parece que estão a tentar mudar Vamos ver como é que corre para o futuro A Ubisoft? Não, não, não A Electronic Arts A Ubisoft está bem Espero que não mexam muito A EA fez um bom trabalho este ano Pessoalmente acho que Com o Battlefield 4 O facto do Battlefield 4 Estar a ter adesão Estar a crescer Estar a ficar Deixou claro que Call of Duty Estava em fim de vida Embora não sejam muito comparáveis Sim As pessoas estão fartas do Call of Duty também Nesta altura do campeonato É muito difícil Sim Eu não sei se vocês jogaram o Ghosts Algum de vocês teve a oportunidade de jogar? Ainda não Ainda não É o único Quer dizer Também já não joguei O Black Ops 2 Também já não joguei Porque Lá está Todos os anos Mais ou menos o mesmo jogo O Black Ops 2 Tentou mudar um bocado Fazendo Um cenário futurista Mas Pronto E o facto de ser Treyarch Sim 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 O facto de ser Treyarch Também às vezes dá um ar mais Sóbrio ao jogo Tal como o World of War em comparação ao Call of Duty 2 Parecia uma grande evolução Só que agora com o Ghosts Pá Aquele aparelho A partir do momento em que tens cães Ok A partir do momento em que tens cães É que é uma coisa completamente diferente Acho que eles vão lançar um Um DLC Ghosts DLC Para Com o Lobo Muito à frente Eu estava à espera que fossem Outras espécies de cães Tipo Se fosse no Ubisoft Ia haver uma versão de Pets Com Z no fim Ou Dogs Dogs Também haveria com Z no fim E Ponies Tudo com Z O dia em que tu jogares Call of Duty com um Ponies Vais perceber que Vai mudar a tua vida Mas sim Vai haver um DLC Com Que é basicamente uma skin pro cão De Lobo Branco O que é muito bom para aqueles que gostam de Asks Asks Asks, sim É isso Eu tenho que lançar uma skin de Chihuahua Um dia que tu possa jogar Call of Duty com uma skin de Chihuahua Aqueles skins de água também Sim Muito bom Em persa com lança mísseis por exemplo Um DLC Um DLC com o cão do Obama Olha Com o português Com o português Com o português Com o português É isso mesmo E chama-se Bell É um nome tipicamente português também Parece capaz de ir para a derra Seria engraçado Mas lá está Como diz Tiago EPM Com a lança mísseis nas costas Talvez seja esta a pior coisa do ano Não sei se tem alguma coisa adicionada no ano No tópico das piores coisas do ano Piores momentos Pior invenção Acho que isto é tudo Na pior invenção Já deixei o meu voto para o Oculus Rift Mas ainda vou a tempo de ser De trovarem que eu estou errado Pior invenção deste ano Já agora pessoalmente O que é que pode ser a pior invenção deste ano? Talvez o Playstation 9 Por que? Sério? E isso não é mesmo obrigatório Não é nada para ele quase Por isso mesmo É mesmo por isso O facto de terem Feito aquilo Para nada E terem publicitado aquilo Para não Pelo menos não estou a brigar a comprar É muito para o Kinect mesmo O facto de tu fazeres um Kinect Que detecta os teus dedos Mas não te distingue de um animal de estimação também Não é? Há o problema do Kinect 10 era esse? O problema deste Kinect É o facto de tu teres o Kinect A pausar-te o jogo De vez em quando Só ouvir uma voz Ouça um cão ladra Calhão Um senhor estava a ter um cão em casa Que estava lá atrás E pausou-lhe o jogo E há outro problema É que se tu tiveres pessoas Que agora Estejam a ouvir O nosso stream Através da Xbox Tu dizes Xbox Turn Off E eles as deixaram de ouvir Isso aconteceu foi na apresentação da One Sim A malta que estava a ver o stream Quando os gajos diziam Xbox Go Home E não sei o quê Que ele saia mesmo E fazia ali porcaria Não podes usar a Xbox para tudo Menos para ver coisas que tenham a ver com a Xbox Porque se alguém usar um dos comandos de voz da Xbox Deixas de ver Bem pensado É a vantagem do jogo infirmável É o facto de teres lá Cinco pessoas em tua casa Não é? A jogar em conjunto e tudo E depois olha Pessoal agora calem-se todos E não digam nada durante duas horas enquanto joguem Desfrutem e depois a gente fala no fim Agora tudo a gente calado que eu vou jogar Ah e depois tens outra coisa É que tu tens uma data de gente a jogar E queres lixar os gajos E chegas lá e dizes Xbox turn off True story E depois matam-te Estas 5 gajos a correr atrás de ti Vai definitivamente para o Kinect A pior invenção do ano Na América já devem ter havido tiros 3 por menos Falando da nova geração O que é que vocês acham? Eu estou deserdido E vocês? Assim, o line-up inicial O problema não está na consola O problema está na falta de jogos que há O line-up inicial foi fraco Mas já não é a primeira vez Ou seja, o line-up inicial da geração Que terminou agora Também não era grande coisa Acho que não era tão mau como este Mas também não era grande coisa E tu agora o que fazes? É compras uma consola de 500€ Que dá a tradução para 500$ E depois não tens grande coisa para jogar nela Porque não há compatibilidade com os jogos da geração anterior E usas-a para ver DVDs Não é isso Não suporta o Blue Rays em 3D Mas podes ouvir CDs de música? Ah, espera, não Não, não podes Não podes ouvir CDs de música Porque isso é uma tecnologia muito avançada Não Não Mas é impressionante Porque acho que houve mesmo um comunicado oficial dizer Ah, porque nós não estávamos à espera que as pessoas fossem usar a consola para isso A sério? Sim Mas e se há coisas dessas? Vocês não ouviram a Microsoft? Não pensou que as pessoas iam querer pôr a One de pé? Então não aconselhava Rapazes, aconselhava do género Epá, nós realmente não testamos isso É capaz de funcionar Mas é o vosso risco Sim Vocês sabem que não desenharam a drive DVDs para isso Que estupidez É que eles passaram a geração anterior toda a tentar convencer as pessoas a pôr a consola de pé Pois E se eles conseguiram e que agora vão comprar a nova consola deles Ah, não tenho bem a certeza que isso vai funcionar E é uma coisa estranha porque a Xbox One, se nós olharmos para a estrutura que ela tem E para o tamanho que ela aparenta ter É uma coisa que poderia fazer de separatória de dois quartos, por exemplo Sim, é uma parede Sim E pronto, mas depois não é CDs E isso nós não queremos Tenho várias paredes que há em casa que não é CDs Não, não queria ser a única Ok, Xbox One promovido à parede Todas as funcionalidades com a parede E com social share A não ser que vocês... Com social broadcast, a não ser que vocês digam às neiras Que também foi uma coisa engraçada Não sei se tem emoção É sensual? Se tu disseres às neiras Enquanto estás a fazer o broadcast através do Twitch Aconteceu a vários utilizadores serem banidos Isso deve ter a ver com as regras do Twitch, provavelmente Sinceramente Não, aliás Se usares aquilo através do upload studio Que aquilo foi mesmo o Microsoft Que até lançou o comunicado Que queremos manter o ambiente limpo E é normal que existam funições Se vocês não se portarem bem Não sei se vocês viram no... Logo no primeiro dia da Playstation Como aquilo tem o Game Room Que funciona com a câmera Aconteceram coisas menos recomendáveis para menores também Transmitidas em internet Tipo Chatholet Pá, sim Coisas desse género Estão a falar daquele vídeo do rapaz imitar a Miley Cyrus? Não, não, não Isso é menos mau E isso não foi feito utilizando uma Playstation Não, houve várias pessoas que mostraram coisas menos próprias Porque basicamente Aquilo deve servir para tu fazeres stream em direto de gameplay Ou seja... E as pessoas fizeram foi stream E as pessoas fizeram foi stream Exatamente Porque como aquilo tem o Game Room Que se tu tiveres a câmera da Playstation instalada É um jogo Mas és tu que estás a aparecer na televisão E não gráficos E portanto o utilizaram para mostrar coisas Que não deveriam ter mostrado É isto que é a nova geração Não, mas é que eu não sei como é que nunca ninguém Ninguém da Playstation pensou imediatamente que aquilo ia acontecer Porque a internet é isto Sim A internet é isto De certeza que se tu deres uma câmera a alguém Essa pessoa vai utilizá-la para fazer filmagens de pessoas Mas isso é recorrente O Google Glass O Google Glass Também eles a meio deste ano Reviram as coisas todas Porque já estavam a aparecer um monte de aplicações Aquilo ainda está em beta e não sei o que Mas as primeiras aplicações foi logo uma rede Para filmar coisas impróprias E pôr tipo online de sessão no Youtube Com aqueles óculos E eles aperceberam-se que iam lançar Que os gajos já tinham dado a volta à aplicação A aplicação não Aos termos do contrato deles E iam lançar aquilo E eles tipo Na última semana Vocês não lançam isto Mas eles lançam à mesma parte E o Google Glass Isso também é uma coisa Que eu ainda estou para ver alguém usar um Sem parecer estúpido É que daqui uns anos na faculdade Era dar-se todo o jeito do mundo É verdade Vai ser banido Já houve pessoal a ser multado Para usar o Google Glass enquanto conduzia É sério? Sim Na América eles até multam vacas mortos Estacionais à velha da estrada Portanto Sim isso também Mas menos mal que Pronto Ao menos a gente não encontra O que interessa é que a gente não encontra Coisas impróprias No nosso Youtube Passando para A PlayStation Vita Faz parte da nova geração Algum de vocês experimentou a PlayStation Vita este ano? Eu experimentei-a quando ela saiu Eu experimentei-a numa loja Não queria nenhuma Sim não comprei nenhuma A Vita está a sofrer um problema que é Não há jogos A Vita e o EA e o Wii estão no mesmo problema É a mesma coisa Tu compras uma Vita E depois usas-a para pisa-papéis Porque tirando alguns jogos Usas para jogar os jogos da PlayStation 4 A serem streamed com pouca qualidade Remote play É aquilo que parece ser uma qualidade horrível É assim A não ser que tu tenhas Pelo que eu vi A não ser que tu tenhas Uma excelente conexão de internet Em casa Ou seja Que a PlayStation esteja ligada A uma excelente conexão E que depois tu tenhas Um Wi-Fi excelente na Vita Não é que tens horrível É não tens Não funciona Pois Não fazes absolutamente nada Sim mesmo Aquilo também funciona por cabo E por cabo O que se passa é aquilo Para a Vita descodificar aquilo a tempo E não pôr muita latência em cima Além de ter alguma latência Mas a latência que ele tem Tipo é Para evitar mais É ter muito pouca qualidade Parece um vídeo do YouTube Mas parece mesmo Tipo Mas o Assassin's Creed 4 Sim Viu o Assassin's Creed 4 Correndo aquilo e pá Tipo O que aquilo devia parecer E o que parece Não tem nada a ver Ou seja Basicamente Não sei se ainda vai melhorar ou não Quer dizer É capaz É difícil O problema é que Quando a maior limitação É a largura de banda que tu tens Não há grande coisa que a Sony possa fazer Para resolver o problema O problema ali não é só a largura de banda Também é aquilo A Playstation 4 até tem facilidade em fazer aquilo Porque tem um chip para fazer o encoding do vídeo E não sei o que Que é a coisa para gravar É o que eles usam para fazer o remote play Mas depois a Playstation Vita não foi desenhada para aquilo Portanto como não foi desenhada para aquilo Tem de levar com o vídeo de pouca qualidade Que é para conseguir descodificar a tempo Caso contrário Uma pessoa estava a ver o vídeo indiferente Carregava na tecla E a console ia reagir daí um minuto Então para evitar isso eles têm de baixar muita qualidade Ou seja Basicamente a melhor forma de jogar remote play Na Playstation Vita É sentado à frente da Playstation 4 Sim Nesse caso fazem nesse sentido E é assim Se o problema for esse Se o problema for o que tu estavas a dizer Então o que a Sony precisa de fazer E rápido É acabar com a Vita Ou não acabar com a Vita Mas lançar uma nova Em que funcione decentemente esta tecnologia Porque se isto funcionar É diferenciador E é muito difícil Eles podiam corrigir isto para uma Vita Até estranho como é que eles não corrigiram isto para a Vita Slim Exato A 2000 Porque isto era fazer a mesma coisa que eles fizeram com a Wii U A Wii U comanda que ele não tem Não tem nenhuma consola Não tem capacidade de processamento Que ele tem um chip que justifica o vídeo E eles pusessem um chip desses numa Vita E criassem dois modos para Ok a Vita antiga continuava a ser compatível Mas a nova tinha um modo de vídeo melhor E recebia aquilo E usava aquele chip só para aquilo E ficava com uma imagem empurrada Ninguém tinha nada a dizer Não é? Pois ainda vão a tempo Mas já só para a 3000 Por exemplo Sim, ainda vão a tempo Para a vida da PS4 Pois Não, mas a Vita foi lançada muito cedo Na altura foi um erro Porque Eu até Foi ontem Estava a falar com um amigo meu E nós achávamos que a Vita tinha mais potência do que tinha Chegámos à conclusão Aquilo tem 40 gigaflops Tem menos de 40 Sim E pá, é muito pouco Neste ano Já existem O Adreno 330 Tem 130 gigaflops E é uma diferença de 2 anos Ou ao menos Para a Vita ter saído Mas já sabes que isso Aí não há hipótese Daqui a 2 anos vai haver uma Que vai ter o lobro disso que estás a falar agora Não, porque isto vai abrandar Isto o que aconteceu foi Durante muitos anos Ninguém investia em processadores gráficos Que gastassem pouca energia Mas nós nas gráficas mais potentes Nós estamos basicamente estancados Não estamos Estamos a evoluir um bocadinho Mas evoluímos muito menos Já havia gráficas com 2 teraflops Há 3 anos atrás Ou 4 E agora estamos com 3, não é? Sim, mas agora estamos É como o Tiago EPM diz Que a Playstation 4 Vita Ah, desculpa, a Playstation Vita Porquê que eu disse? A Playstation Vita sofre muito com a entrada dos tablets no mercado Sim E eu também Sim Tudo o que for móvel Tem que lutar agora contra um CT Aliás, estou aqui vendo a nossa lista Até 2DS Aquilo é um tablet com dois ecrãs Se não terem feito um ecrã e poniam tipo Poniam os packs assim um bocadinho melhores Para um gajo poder ir à internet e ver uns videozinhos no flash E se calhar eu devia senhores a comprar aquilo agora de metal Para ir ao YouTube Eu acho que aquilo é só um ecrã Aquilo tem essa barra de plástico à frente Mas é só um ecrã Sim, por acaso é É um ecrã de dividir Sim Desculpa, dinheiro Pense sobre a problema não é assim Mas a parte de baixo do ecrã é touch e a de cima não? Mas os ecrãs touch é sempre uma coisa à parte Tu consegues transformar qualquer ecrã num ecrã touch Ah, ok Aquilo é uma película que depois leva em cima Ah, ok É só para adicionar a condutividade Até se ver no ecrã é igual Vi outro dia sutiãs para o computador Que é um tátil que tu metes à frente Comprees aquilo por exemplo com 15 polegadas Tipo tem assim um elástico atrás Metes aquilo no teu ecrã Ligas para o USB e eu tenho um ecrã tátil Olha? É muito bom se quiser jogar em pé por exemplo Sim A questão da Wii U é que Da Wii U, da 2DS Se calhar se ela fosse também vendida com essas funcionalidades todas Não custaria a 110 libras Como custa um remunido E daí ter sido ela que eu sou a mais vendida antes de sair a nova geração E é muito interessante para a família Não, eu gosto bastante da 2DS Gosto do design Parece Fisher-Price Mas está correto Porque ele deu-me de ser puto e ter um emboi Que ele era tratado pior do que Que ele tem de ser um tanque, não é? E a 3DS, basta uma pessoa sentar-se em cima Aliás, tudo desde a DS Tipo, tudo o que abre E tem uma dobradiça A dobradiça é perigosa É uma ideia Principalmente se fores pôr aquilo na mão de uma criança Sim, a dobradiça é perigosa E aquilo resolve muitos problemas, não é? E é mais barato por isso, pá, faz todo o sentido Mas ao mesmo tempo acho que Eles têm espaço para fazer uma 2.5DS ou o que quiserem E pôr ali no tablet Porque dois ecrãs olharem para mim é... Torra! E um tablet Algum de vocês já viu uma 2DS? Eu já me chego Aquilo é mesmo pequeno ou... Porque dá sensação mesmo assim ser grande? Aquilo tem o tamanho de uma 3DS Só que tem as teclas metidas de uma maneira diferente Ou seja, aquilo não dá para pôr no bolso? Não Ah, então sim, é um tablet É um tamanho de uma 3DS aberta Sim, é um tablet Sim, mas pronto Mas por que é que eles não fazem uma 3DS igual? Ou seja, se a única diferença é a dobradiça Ele faz do 2D também Sim, sim, o 2D era isso que eu queria Eu queria era a outra, mas 2D E com o mesmo preço de preferência Mas podes sempre desligar o 3D? Não, mas com o mesmo preço Sim, é a questão de preço Eu queria era com o mesmo preço Eu queria uma que desse para meter no bolso Mas que custasse 100€ com uma 2DS vai custar por cá Isto depois já era muita fragmentação É tipo, a tua 3DS tem 3D? É que parece uma 3DS E começam a haver muitos modelos assim Mas também, tu agora já tens 3 modelos da PlayStation Vita Pois Tem, não vai ser Desculpa? Vocês não sabem daquela... A PSDB, pois era isso que eu estava apontado Quando estavas a dizer que deviam fazer uma PlayStation Vita Devia ser uma versão da Vita Que tivesse o melhor chip para fazer o remote Porque esta Vita TV deveria ser um dos principais usos E é isso que o pessoal conta para usar Mas lá está, eu estive ali e a Vita TV tem mais Isto tem lá um chip para upscale para 1080i Que a PlayStation Vita não tem Que a Vita não manda imagem para a televisão Então eles puseram um chip para upscale Pá, eles deviam ter feito a 2000 de uma maneira um bocadinho melhor Precisamente para o remote play funcionar melhor É verdade Mas o problema é aquilo No meio disto tudo é não ter jogos O facto de dar para ligar a 4 não vai resolver o problema dela Não deixa de ser um acessório A ideia deles é que aquilo fosse mais do que, sei lá O PlayStation Vita é um acessório, não é obrigatório Uma Vita também não é nesta altura Se tu pudesses decentemente estar no trabalho, no intervalo E se sacar da Vita e jogar o mesmo jogo que estás a jogar em casa Aí não havia grande problema em não ter jogos específicos para ela O problema é que isso não funciona O problema é que isso não resolvia nada O problema de uma console portátil que não tem jogos Continuar a manter a questão Mais ou menos, se estivesse a trazer Acho que é uma visão que eles têm Que é o facto de poder jogar jogos da PlayStation 4 Onde quer que tu desvejas com a PlayStation Vita Mas isso não vai resultar Nós já vemos a latência que aquilo tem localmente Resulta não Quando for pela internet com o gai cai e não sei o que Aquilo cai o carme e a trinama Sim, então... No iPad Com a PlayStation Vita não vai funcionar Agora, o Tiago APM aqui do chat estava a dizer Introduziu aqui um argumento Mas quer juntar a nós Queres juntar a nós Tiago? Tem este tipo Eu não tenho aqui um bom argumento que é Algo como o Razer Edge Pro Que é aquele tablet que tinha dois joysticks de lado Sim E que também faz nombrar do Nvidia Shield Sim, pelo menos do Shield Eu já estive a ver alguma informação sobre ele Aquilo parece-me boa ideia Mas era se funcionar via internet Mas o Shield foi desenhado para streaming O chip deles foi desenhado Não, falas também Sim, sim Não, mas tem outra coisa que a Vita não tinha A Vita precisava de hardware à volta Para realmente passar a fazer aquilo bem Mas independentemente disso Isso é o menor problema da Vita neste momento E da Wii U O problema delas é que não há menos software E são muito fracas A Wii U neste caso A Vita, as pessoas há dois anos diziam Que aquilo tinha a potência da Playstation 3 Não era verdade De maneira nenhuma Mas cada vez mais se torna isso evidente É que quando as coisas estão a sair Tipo, e tu vês Ao início nós vimos alguns esforços Nós vimos esportes do Por exemplo da Capcam Pôr jogos a correr tipo da Playstation 3 ali E, pá, talvez dê para qualquer coisa Não é para todos os jogos Mas há de dar para alguns E chegamos à conclusão que não Que hoje ainda isso está completamente fora do mapa E a Wii U também cada vez menos está no mapa Correr jogos desta geração Nem os da geração passada, claro A Wii U está a ver o último Natal Será? A Nintendo consegue manter uma consola só por si E as pessoas compram a consola só pela Nintendo Só pela Nintendo O problema da Nintendo neste caso Também é a má vontade das third parties Que não querem suportar aquilo Não há simpatias Não há uma relação existente E pá, a Nintendo não nos deu o que eles queriam Mesmo a Microsoft nós estamos a ver As third parties não estão Estão a suportar aquilo porque têm de suportar Porque por elas iam todas para a Playstation 4 e só faziam jogos para elas Na geração anterior foi mais ou menos ao contrário Pois, foi ao contrário Mas há sempre E não é só as third parties Também é quem trabalha nas third parties Toda a gente Se me filia mais com uma coisa ou com outra E filia-se muito facilmente com Estes gajos estão muito mais na linha Deram-me o que eu queria Do que estes gajos são estúpidos E fizeram uma consola difícil de programar E eu estou aqui contrariado Mas olha, tenho que programar para ela Foi o que aconteceu com a Playstation 3 Sim E com a Playstation 4 é ao contrário A Playstation só ensaiou do caminho dela Para dar mais do que as outras E vai ganhar com isso A meu ver A partir do momento em que não estejam a perder dinheiro É um caso que ao contrário do que eu estava a dizer ao bocado Aprenderam Porque desta vez é mais fácil de programar para a PS Do que para a Xbox E ao contrário do que acontecia na última geração Em que os jogos da Playstation 3 eram todos portes Eles eram todos desenvolvidos para a Xbox E depois eram Eu acho que eles também tiveram muita sorte Porque a One está mais caro do que a Playstation 4 E é uma consola pior e está a insistir no Kinect que ninguém quer Por isso Sim Porque se a Xbox One fosse, por exemplo, 100€ mais barata Ou mais, o que eles conseguissem E fosse como é Com os compromissos da hardware que eles fizeram A Sony podia estar numa posição muito má Por ter decidido ir com um GDR5 e com mais potência e não sei quem E eles tiveram muita sorte de Dos outros serem estúpidos De terem tomado mais decisões E o Nintendo também Ele tomou decisões péssimas em fazer uma consola tão fraquinha É mais porque cada um Na minha opinião acho que é mais porque cada um quis usar a sua A sua visão Sim filosofia À frente do Daquilo que devia ser o que as pessoas querem E a Nintendo continua a achar que as pessoas Continuam a ter a sua vista Queremos inovar e fazer desta forma E os nossos jogos vão ser assim E a Microsoft continua a achar que Mais que uma consola isto é uma coisa para casa Assim como Sim A Microsoft tem muita pressão em cima de muitas coisas Os tablets deles, o Surface, aquele não está a resultar O Windows Phone não está a resultar O Windows 8 saiu É que ele estava a ter as piores taxas de adoção Para um sistema operativo de Microsoft desde o Vista Ou pior E lançaram o 8.1 E tem ali um problema grave com tudo E nisto tudo a Xbox era De repente tornou-se a luz ao fundo do túnel Porque é praticamente a única marca deles Que estava muito bem posicionada E cotada e sem erros graves E os gajos acharam que tinham um mercado na mão Com a 360 e com o percurso que tinham feito De não venderem quase Xbox numas Para venderem aquela quantidade Eles ficaram pelo todo na venta E deu barraca Sim Nós agora nesta geração vamos sofrer uma coisa A longo prazo vamos reparar mais nisso Que é o facto de Pronto, basicamente Tudo vai ser fácil de programar Portanto, vamos ter aqui uma coisa muito rinida Que vai ser Não vai haver portos numa consola para outra Vai haver Jogos programados Tipo, basicamente igual para todos Portanto, não sei muito bem Até que ponto a Xbox Ficará a perder Mesmo usando esta filosofia Sim Já a Vita e a Wii Na minha opinião acho que foi Tem muito a ver com o facto de Da recepção que eles tiveram Porque sim O problema delas foi o timing E é a concorrência, não é? Que há concorrência que a 3DS é numa altura da vida E se a fosse E a Wii U foi aquilo sair e toda a gente estava à espera E agora o que é que a Microsoft e a Sony vão fazer? E neste ano o plano da Nintendo era Nós vamos ter jogos e as outras não vão ter E quando as outras saiam nós vamos ter um end-up e elas não E enquanto que é verdade que eles tiveram jogos bons este ano Não são jogos que ganham uma consola E misto terem saído antes e terem apostado ainda por cima em ter menos potência Quando as outras ainda subiram Porque nisto tudo há um ano e meio atrás Toda a gente ainda pensava que eles iam com 4GB de RAM E a Nintendo ia com 2 E eles foram com 2 A concorrência seria para eles? Ya, dobro Dobro do que íamos fazer Que já é tipo 4 vezes mais do que eles estavam em contato E o plano começa a correr espetacularmente mal Eles agora neste momento vendem brinquedos E aquilo não tem hipótese nenhuma de competir com estas novas consoles Nenhuma ao lado de uma Playstation 4 A Wii U é um brinquedo E eles na última consola optaram por vender consolas A pessoas que não gostam de jogos E conseguiram e venderam 100 milhões delas A pessoas que não gostam de jogos E depois não compraram nenhum jogo para a consola que tinham comprado Ninguém desenvolveu jogos para a Wii Porque ninguém comprava jogos para a Wii Isso não é bem estatisticamente verdade Para a Wii U A Wii tinha um direito que eu considerava Era um bocadinho abaixo do da 360 e do da Playstation 3 Mas eles vendiam jogos O problema daquilo foi Ninguém queria fazer jogos para aquilo E portanto fazia jogos maus Os teus jogos não vendiam E o mercado eventualmente desabou Mas nisto tudo a Wii A Wii acabou por ter algum suporte Porque teve de ser Porque a consola vendia que se fartava Havia muitas Pois E mesmo assim algumas third parties fizeram alguns jogos E eram jogos diferentes Uma pessoa no... Imagina, tu tens as 3 consoles Tu só vais comprar um jogo para a Wii U Se for um jogo exclusivo Mesmo sendo um jogo third party Porque se tivesse uma Playstation 4 Queres jogar a versão 720p Que corre 25 frames por segundo E com os gráficos diminuídos Não vais fazer isso Portanto... A única coisa... Não vai querer jogar um jogo que existe para Playstation Ah, vou jogar na Wii Porque sim Depois for mais barato Mas a qualidade é brutalmente inferior O problema é esse Mesmo que seja mais barato Depois tu pões uma ao lado da outra E não parece o mesmo jogo Parece o mesmo jogo mas com 3 anos de diferença É verdade Não, isso condena a third party na console à partida Se o múlti-plataforma vai ser mau Vai ser mau e ninguém vai comprar tendo a opção Que é mesmo assim Portanto, não tem hipóteses E nisto tudo, onde é que fica o PC Gaming? O PC Gaming está a renascer face ao que nós pensávamos que ia acontecer há 3 anos Em que estava um bocado a definhar Graças à Steam Graças à Steam Para vender jogos não há ninguém como eles E as promoções que eles fazem de vez em quando Em que tu vais lá e compras jogos só porque estão com 70% de desconto Eu não tenho tempo para jogar isto Mas isto está com 70% E eu tenho que comprar E isto ajuda muito E eles fazem muito dinheiro O third party, que neste caso toda a gente é third party Porque eles fazem um jogo de vez em quando Agora gostam deles Porque poupam dinheiro ao vender no Steam Não têm que fazer CDs e caixas e pagar ao Continente ou à Vorten No caso de Portugal Para vender os jogos deles E devem pagar menos no Steam Porque se o Steam tem possibilidade de fazer estes descontos Que os outros não têm É porque deve sair mesmo Sai mesmo mais barato vender ali do que vender nos outros sítios E o Steam depois tem outra coisa Em termos de indie gaming É o paraíso Qualquer pessoa agora pode Fazes um jogo Vais para o Steam Greenlit E se Suficientemente Se houver um número suficiente de pessoas a gostar do teu jogo O teu jogo vai ser publicado Eu acho que isso é a maior conquista de todas Porque nos últimos anos Os custos de desenvolvimento do jogo aumentaram muito nas consoles Foi isso aí que, por exemplo, salvou a Wii ao início E... Por exemplo, se tu comprares uma Wii e fores comprar o catálogo dela a sério Os melhores jogos são aqueles que ninguém dá nada por aquilo E que o jogo é muito baixo orçamento Na 360 seria um jogo da Store, um arcade Só que os gajos fizeram um jogo completo daquilo E saiu bem porque é original, é estranho e funciona E isso nas consoles morreu A seguir a Wii ir à vida Continua um bocadinho na 3DS Mas... Consolas onde tu consigas fazer um jogo completo e põe numa caixa e vender na loja E ser de baixo orçamento Acabou Porque tu compras aquilo e tipo, o quê? Eu comprei e paguei 60€ por isto Não faz sentido Ninguém quer fazer isso Ninguém quer comprar, ninguém quer dar esse dinheiro por coisa E pá, no computador resulta Resulta porque o mercado abriu-se E tens a Steam que funciona Que te mete as coisas à frente Porque uma coisa é as coisas existirem Outra é elas existirem e nunca te aparecerem à frente Que é o problema das consoles Tu podes ter um jogo muito estranho E os gajos na loja olham para cá Ah não, não dão nada por isto Não vão encomendar-se toque disto Vai ser só os gajos muito dentro do assunto É que vão encomendar aquilo Vão ter de encomendar aquilo online E para isso vão e compram digitalmente Sim, fica sempre mais E é como mais uma vez Tiago EPM diz Humble Bundle chamado à recepção Sim Já participei Já tive Já ajudei a minha parte Através do Humble Bundle Que é uma excelente ideia E que ainda bem que há empresas que Decidem contribuir para isso Porque as empresas têm que fornecer As suas propriedades Sim, é uma coisa que dá propriamente lucro Não, para a empresa não dá Mas dá publicidade E eles também não estão a pôr lá jogos Os jogos que estão lá Os jogos que estão lá não são jogos que saíram este ano São jogos que saíram lá 2, 3 Ou às vezes Ainda mais Para trás E é uma boa ideia É uma maneira da indústria também contribuir para coisas importantes Em termos de PC gaming O Steam, neste momento A Valve domina E não precisa De lançar nenhum 3 Para isso Não digas isso Se eles nos ouvem Se os senhores da NSA que não estão a ouvir Vão dizer a Steam A Valve Não, mas faz falta Acho que... Pronto, a Steam pessoalmente Tenho medo que se torne aquilo que é um monopólio E que depois comece-se a descuidar E acho que não devo fazer grandes descontos Pronto, e começo a ficar comercialmente arrogante Como já aconteceu muitas empresas Que, ah, nós dominamos este mercado Tal como vemos às vezes em jogos como ao FIFA Mas a questão neste momento da Steam Eles já não tinham onde fazer as promoções que fazem Pois não Aquilo já é o modo de operando deles E é a maneira deles chamarem pessoal Enquanto eles estiverem assim Está tudo ótimo E até acho que Devia... Para já o Origin devia acabar E tudo o que é assim circundante Pá, não... Ou estás com eles ou estás contra eles, não é? Sim Neste caso, não é... Até estás a afastar consumidores teus Ou obrigada a instalar uma aplicação Para... Para jogares online com os jogos que tens Tipo a parte da outra que já tens Sim, mas... E não apareces na loja dos outros, não é? Tens que instalar o Origin Mesmo que não queiras jogar com mais ninguém Tu queres jogar sozinho Tens que instalar o Origin E sempre que eu quiser jogar um jogo sozinho Tenho que abrir o Origin Pá, é intrusivo e é daquelas coisas que Toda a gente já viu menos eles Que está condenado Que eles, daqui a dois anos ou quando seja Vão largar a toalha E os consumidores deles é que ficam penderados Que é sempre assim Pode ser que eles depois dão... Eles dão tickets para o Steam Para as maneiras de jogar É, fazem para esses jogos todos Exato E vejo-te obrigada a instalar o Origin A instalar o teu Steam Sonha Pá, sinceramente espero Pronto, não contra vocês Mas a favor do mercado Que não deixe de existir uma cena como a Origin E talvez que o Origin consiga chamar mais publishers Ou talvez introduzir o indie Só mesmo pelo facto da... Eles nunca vão conseguir chamar mais publishers Porque são um electronic art Certo, aquilo é um publisher Sim, sim, sim Eles sempre vão comprar outros publishers Para publicarem lá E depois matar os jogos deles Sim Eles fazem Eles vão comprar outros Põem os jogos deles no Origin E depois não fazem nunca mais nenhum Desses jogos Sim, mas a questão aqui Não é por amor ao Origin Porque sinceramente acho que é uma aplicação também Relativamente inútil Mas é mesmo pelo facto de existir Para uma diversificação no mercado Daquilo que são as aplicações Porque senão vai chegar uma altura Que vamos estar só a comprar por um sítio E pessoalmente acho que isso Costuma afetar a longo prazo Sim Acho que isso neste momento já acontece Sim Steam Mas a questão também é essa Para que é que tu queres... Imagina, tu tens 20 contas Em 20 serviços online Não me faz o teu jogo Compraste um jogo e não sabes onde é que está Exato Começa a haver muita fragmentação As pessoas querem uma coisa simples É a mesma história que com o YouTube Toda a gente vai ao YouTube E toda a gente só usa o YouTube Há outros sítios Mas estão condenados A partir de quando o YouTube é tão grande Está tudo condenado A partir do momento em que a Steam é tão grande Mais vale realmente render, não é? E se algum dia houver necessidade E se a Steam ficar mais Fazem as malas e vão-se embora Porque isso também é fácil Eles não assinaram nenhum contrato Com a Valve Como são fiéis até a morte Sim, sim, sim Portanto as coisas mudam Que se saiba A questão aqui é Hipoteticamente Só para terminarmos aqui A questão do gaming E passando também para o bump Para as vendas digitais que houve este ano Imaginem que a Steam se torna tão grande Que começa a fazer À semelhança do serviço Xbox Live E agora da PlayStation Network Que começa a cobrar Ou uma subscrição Ou uma subscrição para jogar online Um dos dois Subscrisão Não me parece Subscrisão para jogar online Seria possível Agora subscrição só Como quem diz Como tu tens o serviço Xbox Live Que tu para entrares Para jogares online Tens que pagar E agora também na PlayStation 4 Na PlayStation Network Pronto, tens uma subscrição assim Que tu só podias jogar online Os jogos da Steam se pagasses Jogos que estão na Steam se pagasses Se eles quiserem nadar numa piscina de notas Mas Eles que lançam isso E eu acho que Eles mantêm a maior parte dos clientes na mesma Porque neste momento Como eles já são tão É que já é um monopólio tão grande Já há tantas pessoas Que todos os jogos que têm Estão no Steam E que se não tiverem Steam Não têm nenhum jogo A questão é A questão é Apesar de tudo Tem coisas para funcionar mal Por causa de Estás a criar uma paywall Claro que tem E isso resulta muito mal na Xbox Que é os gais dos MMOs Estão completamente pifos com aquela porcaria Porque Ou free to play Porque tu para jogares online As coisas deles Tu tens de ter uma subscrição Pois sim E depois essa subscrição Tu no Xbox até Usares o Internet Explorer Tens de pagar o Live Que é muito mais estúpido É fácil até Sim e depois Tens de pagar duas subscrições Tens de pagar a subscrição do Live Exato E a subscrição do MMO Vamos ver como é que corre E a Steam não vai fazer isso Porque não faz parte do O Steam está muito mais alinhavado Eu também acho Com o Netflix Ou com o Spotify Com o Spotify A questão é mesmo por aí Eu acho que há espaço Para alguém inventar uma subscrição mensal Em que tens acesso a um catálogo de jogos interminável Olha isso Tu pagas E estás a fazer o leasing dos jogos E enquanto tu tens a mensalidade paga Tu é como se fosse o Spotify Vais lá Olha que as garras E isso Isso é que podia ser uma ameaça grave Para o Steam Na minha opinião E pode acontecer Pode aparecer um serviço assim É uma questão de tempo A questão é quem é que vai fazer Se é a própria Steam Ou se é o outro gajo que se lembra E consegue fazer os acordos Para isso suceder É verdade Isto sempre associados Aos jogos digitais E passamos também Para o tema do bump das vendas digitais Que foi este ano O que é que vocês acham Que vai acontecer às lojas físicas? Na Europa Na Europa Na Europa tu tens um problema O mercado está todo centralizado em Inglaterra E como eles vendem mais Conseguem Conseguem ter preços muito mais acessíveis Vendem a mais quantidade, não é? Sim, sim E todo O mercado está todo a morrer O físico O físico não As lojas propriamente ditas Eu compro coisas físicas Mas simplesmente Raramente compro cá em Portugal Só se o preço compensar E compro lá fora Porque o preço me compensa Ok Mas vocês acham que Vai deixar de ser necessário? Vocês vão sentir falta das lojas físicas? Não Porque lá vou Mas Senti muita falta De não haver Jogos físicos Isso acho que tem de continuar a haver E espero que continue a haver durante muitos anos Assim Neste momento Não compro Jogos Em lojas físicas Sim Eu acho é que Para PC Para PC eu não compro nada Sim Ah ok Basicamente também não é que tu consigas agora Comprar consoles de próxima geração numa loja física, não é? Faz-me confusão Com o advento digital, não é? Eu estou Por exemplo Eu vou à Store da Xbox Porque que eu não posso dizer lá Olha, quando sair o Elo 5 Que eu quero que vocês me mandem diretamente para casa Eu pago Eu quero receber Tipo a edição de colecionador Mas estou-vos a comprar A vocês diretamente Não se faz isso Por respeito ao Amazon Pelos gás que vendem os itens também Mas eu acho que é Que é uma coisa que tem de acontecer, não é? Achas que é evolução natural? Acho que é evolução natural E pá É uma questão de conveniência Tu estás Tu estás na tua console Tu vás online Tu fazes lá as tuas compras digitais Tu antes do jogo sair Tu podes comprar O Elo 5 Simplesmente não podes lá comprar A edição de colecionador Que é o que eles querem vender Porque é a edição que lhes vai dar mais lucro Tipo, tu vais pagar 100€ por um capacete de massas Tipo, com salpicos de 100 Que é salpicos de 100 Provavelmente tem alguma coisa a ver Com acordes de distribuição A nível internacional Claro Quem é que tinha a enviar isso? Vinha dos Estados Unidos Ou vinha daqui da Europa Ainda por cima sendo de zonas diferentes Zonas de distribuição diferentes É complicado Mas eles podiam fazer isso Por exemplo Podiam fazer um acordo com o Amazon A questão é Depois as outras lojas ficavam todas chateadas E não sei o que Depois a Amazon enviava-te um aviãozinho E entregava-te a gente Ou então faziam um sistema de lojas E eles tipo Olha, o preço mais barato vai ser aqui Queres comprar aqui Queres comprar naquilo Não sei o que E tipo Com o valor dos portos Como um serviço de busca de versões físicas A questão é Depois isso se calhar interferia com o mercado digital deles Tipo Epá Fallout 3 5 libras E na loja está a 19 19 libras A loja online Sim Para download é 19 Sim, mas isso Se formos realistas Eu acredito que isso daqui a 5 ou 10 anos Mais daqui a 10 anos do que daqui a 5 Se torna norma Porque Sim Basicamente Um mundo em que os jogos digitais vão ser Não muito mais baratos Mas que seja 5 libras Ou 5 euros Traduzido Mais baratos Se for digital Do que se for físico Mas muita gente Vai continuar a crer físico Sim, sim E por isso Nós vivemos num período de transição A game portuguesa está a ter muitos problemas Mas a game inglesa também os teve Tiveram a abrir falência etc A His Master Voice também fechou A HMV E está tudo com problemas Isto quando passar Ou elas acabaram todas Ou então passou a ser um negócio de vão de escada E se forem espertas Especializam-se em jogos retro, por exemplo Que daqui a 5 anos vão ser jogos de Xbox 360 Por exemplo Agora que as novas consolas já vão permitir E aparentemente isso vai acontecer No primeiro dia Tu fazes o download do jogo Ah, sim Se a gente está em casa no teu sofá E não precisas de ir a lado nenhum E tens o jogo que saiu hoje Mais rápido do que se tivesse que ir à game Buscá-lo Estão condenados Infelizmente Infelizmente para o negócio deles Estão condenados Sim Tiago EPM diz Dificilmente os jogos neuroses físicos vão desaparecer Existem muitos players muito grandes neste mercado Que vão fazer tudo para manter o dinheiro a cair nos bolsos deles Isso é verdade Principalmente nos Estados Unidos Isso é verdade E era por isso que até agora a Microsoft não fazia isso Porque GameStop não ficava nada contente com essa situação Sim Eles precisam deles para distribuir as consoles Certo Temos a banalização das edições colecionador Esta geração houve edições colecionador para tudo E jogos com 3 edições colecionador Tipo Olha, toma as Google-se para ver no escuro Toma tipo Esta versão traz uma malinha e esta traz um mapa Escolhe Ou então compras 3 Sim Mas por acaso concordo contigo E acrescente que a banalização nem foi por aí E a banalização foi o facto de teres um boneco de plástico Pronto Com todo o devido respeito aos colecionadores Eu comecei a ficar um bocado deschateado com o facto Pagares mais 40€ por vir com um boneco de plástico Que pronto Não é nada Sim Não é só isso Vê aquelas caixas de lata Eu já acho muito pouca piada àquilo Aquilo é mais frágil Pode chegar estragado em transporte Não sei o quê Depois aquilo enferruja Se estiveres num sítio com alguma umidade Sim Vai-te dar a vida em muito pouco tempo Outro dia Mas aproximadamente se risca também Sim E vocês não sabem Mas a partir do momento em que comprar 5 edições de colecionador dessas Que trazem essas caixas de lata Eu já não tenho onde as pôr E portanto essa também é uma vantagem do digital Sim Não há problemas de espaço E passando aqui para Portugal Como o mundo praticamente se está a tornar digital Porque muito poucas lojas existem Como é que vocês acham que vai ser o gaming em Portugal? O gaming em Portugal supostamente está em recessão Eu suspeito que não está tanto em recessão Como está a ser internacionalizado Que é a mesma coisa que sei lá A loja dos chineses que esquece de queixar-se que cá em Portugal está a vender pouco E as vendas no Deal Extreme Acho que nós vemos ser o melhor cliente dos gás Nesta altura do campeonato Eu já conheço pessoas que as coisas de Natal fizeram tudo Fizeram todos por lá E quem diz aí diz não é bem e diz onde for As coisas estão a mudar, não é? E as lojas cá em Portugal nós agora temos quantas? Sei que nós tínhamos aquela cadeia que não era a game que fechou Depois a game fechou e agora reabriu Nós daqui a bocado só temos a caixa com o Vortans E a Fnac? A Fnac tenta fazer muito A Fnac e a Vortan Sim, a Vortan não puxou Pronto isto aqui já vem um bocado Não é gaming em Portugal no futuro Mas gaming em Portugal no geral Que é o facto de tu teres Um ratio 30, 10, 60 Falando de Wii, Xbox e Playstation Sim Neste caso acho que a Vortan não se dedica tanto Mas a Fnac sim, dedica-se muito A mim o que me preocupa E quando estava a escolher este tópico Seria mesmo Falando de Especificamente Do facto de já deixarem de haver Land Parties Que agora só temos uma QXL Party O facto de só haver também uma loja de gaming Como é que sai isto no futuro se continuarmos assim? Em termos de Land Parties Os jogos também estão a deixar de as suportar E portanto quando tu tens jogos que não Que não consegues jogar em LAN Eu tenho aqui dois computadores um ao lado do outro E tenho um jogo E estar um ao lado do outro Ou estar um aqui e estar outro na China É igual Porque não vou jogar por LAN Porque não dá mesmo que eu quisesse Ou pelo menos tenho que dar 50 voltas Se quiser jogá-los em LAN E as Land Parties sofrem com isso E tu neste momento Não precisas de ir a lado nenhum Para jogar online Como precisavas antes Porque ficavas no teu computador Às costas Ias para algum lado As Land Parties sofrem com isso cá E sofrem com isso em todo o lado Tu jogas online E com todas as pessoas que tu quiseres Sempre que quiseres Podes jogar League of Legends O dia inteiro Com pessoas de todo o mundo E a Land Parties Infelizmente se está a sofrer do mesmo problema Que as lojas físicas O mundo avançou E as Land Parties não Pois Sim, neste caso também Eu acho que o desafio real em Portugal É realmente disseminar as consolas Que é o que aconteceu na América Mas a América Por exemplo Sem uma estatística As Xbox 360 já são mais usadas Para Netflix na América Do que para jogar E portanto Tens malta aí E pelo meio devem jogar Porque eles Tu para ires Como para tudo na Xbox Tu para veres Netflix Tu tens de pegar o Xbox Live Gold Portanto E eles também estão a ter os jogos à borda Tipo Só se forem burros É que não tem o Gears of War Que está agora de borda Para que tem o globo Portanto Só se forem burros É que não tem os jogos Um problema das consolas cá É que Tu tens muitas aplicações Que funcionam nos Estados Unidos E não Sim É verdade Mas tens agora o videoclube da Mel Pois Mas é se tiveres Mel O problema O problema O problema Mas deves ter que ser cliente da Mel na mesma Acho eu Sim Não sei como é que funciona Sim, sim, claro Deves ter que ter o Mel na mesma Enquanto que nos Estados Unidos Tu tens uma consola qualquer Porque todas elas têm basicamente as mesmas aplicações E usas Netflix E pagas ao Netflix Se quiseres Se quiseres utilizar Aqui em Portugal Tu pagas o mesmo pela consola Mas depois Metade das coisas Metade dos serviços que existem lá Não existem cá E portanto a consola cá É mais cara Porque tu tiras menos rendimento dela Sim Não, e está muito menos disseminada Portugal Nós ainda parece que estamos na idade média Referente a ter uma consola numa sala Tipo Tu queres lá ver vídeos E queres ver não sei o que Não queres Só se for jogador É que tu vais ter uma consola E isso na América Já não é assim E parecendo que não a coisa dissemina muito por aí Porque Pá sei lá A caixa do Mel Aquilo tem jogos Só que são jogos modonhos A pessoa ao menos tem Contém um comando E consegue jogar umas coisas decentes Sim Parecendo que não há uma porta de entrada Porque tu podes ter uma consola ali há 5 anos E de repente Hum E se eu Usar este comando Que está aqui com 5 kg de pó em cima E ver o que é que dá para fazer com isto Pois Nesse caso em Portugal Não acredito que funcionará isto Isto falando de Consolas para mais alguma coisa Porque durante algum tempo Não sei se vocês lembram Em 2010 A Vodafone tentou Usar a Xbox 360 Começou a box Sim Tinha mesmo um software Pois E em Portugal também há tão poucas Sim Pois Mas isso também é uma daquelas oportunidades perdidas Da A One Ou a início Nós olhámos para aquilo Mas estes gajos querem ser a minha box E não é Nós queremos que tu ligues a tua box a isto Sim é verdade Não é para substituir a box É para pôr em cima da box Mas eles deviam era ter feito Se eles queriam fazer aquilo Eles deviam ter feito o desenvolvimento da consola À volta de Por exemplo o Mel Poder pôr aquilo na minha casa Ou eu poder pôr aquilo na minha sala E aquilo dar para ler Blu-rays E dar para servir de box E ser um Estar a arrumar a box dos outros Por assim dizer Faziam acordes por exemplo com o Mel E olha isto tem esta funcionalidade Portanto se tu tens isto Deixas-te pagar o aluguer ao Mel Lá da caixa deles E tens um disco E gravas as tuas coisas E tens aqui isto O problema com isso É que tu tens que fazer esses acordes Com todos os operadores De todo o mundo Pois E é o problema do Netflix O Netflix não passa para a nossa fronteira Porque eles têm de fazer os acordes todos De novo para cada fronteira Ainda não perdia esperança Pois Alguma coisa tem de mudar Porque isto assim não é sustentável Uma pessoa compra um iPad Carrega no botão do vídeo E olha não No outro país não há nada É pá mas eu queria ver um filme Olha Azar Não Não vai dar Não vai dar É uma questão também que tem a ver com Como estavam a dizer há bocado A visão que o povo em si tem Perante a consola Ou perante este tipo de serviços Porque são serviços que funcionam muito bem Em países como a Espanha França e Itália Que tiveram logo uma série de serviços disponíveis No primeiro dia E com eles não se aportaram de fazer Pois De fazer pronto De fazer os acordes Depois também É a questão de Tens filhos e tens enteados E elas tipo É a mesma coisa que o lançamento da Xbox em Portugal Desta nova Ah vocês não nos interessam Eles só não tipo Só não nos mandam mesmo Com as neiras Para um sítio que nós sabemos Porque é politicamente incorreto Porque uma pessoa quase nem sequer pode importar aquilo E dizer olha Eu estou num país onde vocês ainda não lançaram isto Só falta fazerem um ban Também não compensa para a quantidade de jogos que tens Sim Mas isso para um entusiasta Para um entusiasta não interessa Uma pessoa que está a comprar uma Playstation 4 ou uma Xbox One agora Não é? Já sabe que não há jogos Exato E já sabe que vai sofrer um bocado nos meses iniciais Mas por isso mesmo é o melhor cliente que eles podem ter É o cliente que Que compra aquilo Porque Fica muito bonito ao lado da televisão Foi? E uma boa parede E é um beta tester deles Aquilo se der problema Só ver recalls e não sei o que E aquele gajo é que andou a testar aquilo em casa E a fazer viagens para a loja E a queixar-se das grandes vias E já roubou alguns Faz parte Hardware 9 Há sempre Então e como é que vai ser isto agora para o ano? Em 2014 Na vossa opinião? Vão aparecer jogos Estas novas consolas Que não têm jogos agora Vão passar a ter jogos E essa é a parte interessante Porque a partir de agora é hardware Neste momento é hardware E tu tens ali uma caixa engraçada Que se estivesses nos Estados Unidos até conseguias fazer muita coisa com ela Mas aqui não consegues fazer nada Metes lá um Blu-ray Se não for 3D Daqui para a frente vamos começar a ver jogos E o Watch Dogs Para mim é o que estou à espera para já Porque o The Division Que houve acho que esta semana Uma tech demo espetacular Do motor de jogo Que eles vão utilizar Ou que eles estão a utilizar para o desenvolver Não sei se chega para 2014 Pois Eu a maior expectativa que tenho em relação às consoles Desta geração nova É como é que elas vão lidar com o indie Que é um dos problemas que por exemplo a Xbox One teve logo ao início Que é que eles não Não se sabia se eles estavam a abrir a porta Ou se estavam a fechar E a trancar a sete chaves É verdade Eles querem abrir Eu acho que eles não sabem como Pois Mas isso é um problema que eles têm de resolver Porque eles neste momento Estão a competir com o computador E estão a competir com a Steam E a Steam faz promoções do caraças E eles têm em mente que aquilo descannibalize o mercado Porque um jogo barato Que demora 10 horas a acabar É um jogo barato Que tu investiste ali 10 horas Que podias ter investido num jogo Que custa 60€ Um quadro Ou as coisas que eles querem vender Porque depois vai bater um recorde de vendas E eles vão encarar aquilo tipo Yes, batemos todos os recordes outra vez E se eles venderem mais jogos indie Mais jogos baratos Jogos tipo revelações Se o público estiver mais aberto a coisas novas As vendas dos jogos tipo Covid O Covid te vão baixar automaticamente Porque tu só tens 24 horas num dia Até a televisão e o Netflix Estão a fazer concorrência dentro da Xbox E dentro de qualquer consola Sim, é verdade O que te está a ocupar a televisão É concorrência direta ou indireta Com o que tu estás a fazer A questão com os indie games é que eles fragmentam muito o mercado E quando tu dependes de acordos com as editoras Quando tu dependes de esta Ubisoft gostar muito de ti E da Electronic Arts gostarem muito de ti Tu também não podes facilitar demasiado Que existam 200 jogos novos por dia Porque depois toda a gente vai comprar esses que custam 5€ ou 5$ E não vão comprar os da Electronic Arts Que custam 60€ Mas é esses que custam Isso é o que vai obrigar a Electronic Arts, por exemplo A baixar E a rever como é que está a fazer as coisas O FIFA é o Guitar Hero que ainda não deu de si Porque aquilo tem de passar a haver um por geração Porque o pessoal gosta mais de futebol do que de guitarras É basicamente a única razão pela qual aquilo ainda não acabou É porque É por futebol No momento em que alguém se lembrar de fazer Um PS ou um FIFA Ou um Clown E aquilo ser Lançamos este e nós vamos suportar isto até Ao dia em que esta consola morrer Tipo tu compraste aquilo E vais ter DLC e pagas e não sei o que Mas estás a pagar muito menos do que pagas Para um jogo novo na caixa E como pagas todos os anos pelo FIFA Cof, cof Matraquilhos Sim Não, mas sinceramente Os jogos como o FIFA e como a EA E mesmo a questão isto ainda dos Indie Games A questão dos Indie Games No caso da Microsoft será mesmo O facto de que eles sabem o que querem fazer De muitas formas E aparentemente ainda não decidiram qual é a forma como fazer Porque eles começaram o Indie at Xbox Depois disseram que não ias precisar de Mais ninguém Só que no fim a gente acabou por não ver nada de tangível Pois Ah, eles não têm um plano Claramente Sim Mas a questão deles estarem a centralizar o público Eles fazem favores ao Ubisoft À Activision Aliás toda a questão do DRM Foi um favor que eles quiseram fazer À Activision e à Electronic Arts Porque elas criam muito aquilo Tipo tu não poderes jogar jogos usados e não sei o que Isso eles diz-nos muito pouco, não é? E a Microsoft não faz diferença Isso faz diferença É para quem cria os jogos Mas quem cria aquilo mesmo Era a Activision e a Electronic Arts Também fizeram pressão em cima da Sony E a Sony fadou-se disso Houveram rumores O público não gostou E a Sony É pá, nós não queremos inventar estes gás Eles vão falar mal de nós E vai ser uma grande barraca Sim, a Sony foi inteligente nesse ponto E aquele vídeo Aquele vídeo ridículo Que eles fizeram Diz no Facebook Só por como partilhar Um jogo de PS4 É mesmo Mostrar ao público Que nós ouvimos Sim Nós ouvimos o que é que vocês disseram E se vocês não querem isso Nós não vamos fazer E isso pelo menos é bom sinal Da parte da Sony Sim A Sony também tem um first party muito forte E pode Porque dá uma sensação a mim Que a Microsoft não Não tem assim Tantos first party Ao ponto de depender Mas ter um first party muito forte Pode funcionar contra ti Como podes ver com a Nintendo As third parties têm medo de ir para lá E tipo, como é que elas vão conseguir O que seja Sim, a questão aqui é Nós temos o first party Não temos que nos preocupar tanto com o third party Portanto, não temos que fazer tudo O que eles querem Como a Microsoft se calhar Parecia que estava a tentar fazer Se formos por esta teoria E a Sony tem um first party que vende consolas Sim A Sony, enquanto tiver a Naughty Dog A fazer exclusivos para eles É verdade Vendem consolas Dá-me a sensação que a Naughty Dog tão cedo não fará para outra consola Está muito ligada à relação que tem com o Mark Carney Era a mesma coisa que o pessoal pensava da Bungie Ah é? Ok Era que enquanto Eles não iam deixar a Microsoft Mas a Bungie é um caso único Um caso de uma empresa que é detida 100% Que chegam ao fim do desenvolvimento do L3 Meus amigos, nós não gostamos de vocês Nós não consideramos a vossa empresa Ou vocês nos dão a independência Ou então nós demitimos-nos todos E vamos fazer Bungie 2 para outro sítio E a Microsoft ceder a isso Para não ficar com muito mais relações E para eles fazerem mais uns hellozinhos Até lhes darem a independência completa E entretanto financiaram o Destiny É que agora os vai queimar Não, mas não faz sentido nenhum E é daquelas coisas A Microsoft é muito mal a gerir as coisas E a Sony também Mas a Sony tem estúdios internos O que funciona mal ali na Sony, por exemplo É os gajos do Heavy Rain Eles dão-lhes dinheiro E eles saem com o jogo mau E eles dão-lhes dinheiro outra vez E é um ciclo E só vai acabar quando o jogo não vender Ou quando haver ali Não há controle de qualidade É o que eu estou a tentar dizer Mas eles investem dinheiro em pessoas com talento A Microsoft Não Infelizmente agora há muitos jogos Que custam 60 dólares E que não têm controle de qualidade Mas First e Second Party Vende pela qualidade Tu não vais lançar um jogo incompleto Cheio de bugs Tipo Battlefield Não é uma coisa que uma Sony Ou uma Microsoft possam fazer Mas a Microsoft é capaz de investir em coisas Tipo o Rise of the Sun of Rome Que sai Porra, ninguém jogou isto Tipo Vocês investiram muito nos gráficos Mas ninguém sabia que isto não prestava antes de sair Será possível Isso é uma coisa que não acontece tanto na Sony Mas acontecem fiascos E não deviam acontecer Eles deviam ter mais mal nas pessoas Uma pessoa, por exemplo, olha para o Como é que se chama aquele jogo do estúdio do Ico Agora acompanhaste Que saiu agora para a PS4? Não, não, que se fala que está a ser transformado É também o Last qualquer coisa Não estou a ver Eu estava a pensar no NEC Que saiu agora para a PS4 E que aparentemente também Não é grande coisa Não, estava a falar é mesmo O Trico Que é o Ico 3 Ico Dos gajos do Shadow of the Closes Agora estou perdido The Last Guardian Ah, ok O The Last Guardian Aquilo foi um caso de O jogo Eles eram muito ambiciosos E... E espalharam só com o perigo Espalharam só com o perigo Andaram ali a... A dar a volta ao problema A tentar resolver aquilo para a PS3 E ainda não conseguiram E agora vai passar para a PS4 Porque aquilo entrou em Development Help Não é uma ultrionada do Ico Mais dois anos E aquilo só acontece quando... Quando não... Não há ninguém a... Supervigar Prefiro... Prefiro assim que demore mais tempo Como o melhor dos estes dos dois Do que saia a pressa e estejas estragado Sim, não é? Para 2014 Já agora Eu espero ver O anúncio da Fallout 4 É... É o que eu quero É ver o anúncio só Por falar em Bethesda Foi... Espero não estar em erro O que aconteceu ao Elder Scrolls Online? Ainda não aconteceu nada Está... Vai... Vai sair... Não sei se não quero agora para dezembro ou não Não, não Início de... Tu? Sim Sim? Isto caiu Ah, ok O que aconteceu? Vai sair nos próximos meses Não sei bem ao certo a data Mas vai ser lançado nos próximos meses E acho que sempre foi essa a data inicial Ah, ok, peço desculpa Dava mesmo a sensação que aquilo ia ser uma coisa como Lounge Title Praticamente Houve muitos... Elder Scrolls Online Houve muitos que eram supostos ser Lounge Titles no início do ano Ou quando começaram a preparar mesmo o lançamento das novas consolas Mas que entretanto foram todos adiados Porque simplesmente não estavam prontos E acho que... E não é só isso Quando é... Quando é jogo State Party Tipo para a janela inicial Eles começam a ver É pá, eu vou sair agora Vou estar a concorrer com os jogos da... Da empresa que está a lançar a consola Depois parece que sou louco Estou a vender a consola Estou a lançar isto Não há user base nenhuma Pá, tipo Vou esperar uns meses e apanho Já mais pessoas compraram Ainda por cima vão estar a passar por... Quando uma consola sai Depois o pior é os meses a seguir, não é? Sim Seis meses a seguir vão sempre haver um mês onde não sai nada Como agora Exato Que são estes É muito mais saudável escolher um mês tipo Olha, saiu um bocadinho melhor o jogo e olha este mês E lançam do que propriamente lançar tudo 7, 5 ou 11 no primeiro mês Pronto Pronto Para 2014 Eu estou à espera de FIFA Matrakires Como já devem ter percebido Do Oculus Rift Pá, eu sinceramente Como jogo muito sozinho Não tenho problemas em estar com os óculos feitos para Ah, eu há bocado queria dizer E quero não dizer Mas isto tudo do Oculus Rift Desbloqueou, desbloqueou Vocês ouviram falar A Sony conseguiu fazer Fazer uns óculos tipo Oculus Rift Sim Com menos de uma frame de lag Com? Com menos de uma frame de lag Com menos de 16 milissegundos Ah, olha, nada mal E acho que vão fazer aquilo para essas siglas e não sei o que Isto tudo, o Oculus Rift dificilmente vai ser o dispositivo que nós todos vamos comprar e vamos ter em casa eventualmente Eles tiveram a ideia Eles tiveram a ideia Exato Eles tiveram a ideia Eles tiveram o desenvolvimento inicial Mas quem vai ficar rico com aquilo não são eles Eles demonstraram que havia mercado para aquilo A partir do momento em que A partir do momento em que muitos gajos Incomendam aquilo e recebem aquilo em casa por correio de uma marca que nem existe e não vai haver nas lojas e etc Ou então acontece ali uma grande reviravolta e realmente aquilo pega e a vortante começa a atir e não sei o quê Ou então aquilo nunca vai chegar ao mercado de massa Especialmente se marcas olhem para aquele conceito e conseguirem fazer aquilo resultar e investirem naquilo Porque uma Sony, uma LG ou uma Samsung têm muito mais dinheiro para investir naquilo do que eles Sim, se a Sony quiser concorrer com eles eles não têm hipótese Exato, e a Sony passa a meter nesse mercado Com um dispositivo que tem menos de 16 milissegundos de lag que é uma maravilha Sim, eu acho que é perfeito O Oculus Rift acho que tem mais do que 33 Sim, o Carlos escreveu num artigo não sei quantas páginas a queixar-se nisso E se a ideia é usar isso para FPS Esse é o ponto fundamental O que tu precisas é que tenhas um lag o mais baixo possível E portanto se alguém lançar um melhor eles não têm qualquer hipótese O Oculus Rift acho que tem 60 milissegundos de lag O Google Rápido está-me a dizer Ok Pessoal, estamos aqui já há 2 horas e 10 minutos Foi muito bom 2013 foi um bom ano 2013 foi um bom ano Foi um bom ano, sinceramente isto assim, para sumarizar se quiserem também sumarizar Eu acho que 2013 foi muito melhor que 2012 Não só pelo facto de teres novas consoles Mas teres os jogos como o Bioshock Infinity e o Last of Us Que mudaram muita coisa O facto de teres o novo GTA Isto tudo no mesmo ano em comparação a 2012 Parece-se É um paraíso Não sei o que é que vocês acham Eu acho que foi um ano um bocado parado Quase como o lançamento que estamos a prever para estas consoles novas Houve muitos meses onde não aconteceu nada E houve meses onde aconteceu muita coisa Este final de ano está a ser ótimo Está a sair tudo Há coisas para vender 360 Há coisas para vender Playstation 3 O GT 6 O GTA 5 Também sei lá há pouco tempo Concentrou-se tudo nesta parte final Inicio do ano Não tens Inicio do ano Teste o reboot Não, este foi em Março O reboot o Devil May Cry não vende nada Mas que aparentemente é um grande jogo É um grande Eu gostei pessoalmente Mais do que os outros Não é tão repetitivo Não aparenta ser E está É um bom refresh Às vezes isso também acontece É ser bom Não é sinónimo de vender Sim E no caso do Devil May Cry Eu acho que foi isso que aconteceu É um ótimo jogo Que muito pouca gente jogou E daí E isso leva-nos também a Soundless Parable Que é um Sofre do mesmo problema Mas pela razão contrária Como não é assim Um grande jogo graficamente Acho que também muita gente não vai tocar não Muita má gente pucou em um Pucou o que é que eu ia dizer Em nossa voz Ou por ser bonito E depois por ser um bom jogo Pois a apresentação conta muito Sim Aliás mesmo o Bioshock Porque o Bioshock se falarmos Se racionalizarmos Aquilo cabe por ser Muito repetitivo A história que é espetacular Sim E a direcção artística do Eu falo do Bioshock Como tem uma direcção artística fenomenal Para a altura Claro que já havia de ser um bocado Mas É muito diferente do estilo O shooter de corredor Que uma pessoa vem Tipo Ah já estive aqui Porque estás no castelo E aquilo Os corredores são todos São iguais Exato Todas as carreiras são iguais O Bioshock é uma cidade Desconstruída Fazer uma cidade destruída É muito mais complicado Do que Do que fazer Uma coisa habitada Não é? Vi um bocado No motor do Battlefield Para construir uma cidade E mandar aí Pedras Digitais Um pouco mais fácil Ficava destruído Imediatamente Sim E é isto Muito obrigado Por terem participado Obrigado Espero que isto se repita Em 2014 Onde é que nós Vos podemos encontrar? A mim Podem me encontrar Em www.lestatgaminglive.com E A partir de lá Têm links para Facebook, Twitter E Youtube Que são os sítios Onde me podem encontrar Na net Ok E no telefone Ok E a mim podem ver Nas One News Muito obrigado Mais uma vez Bom Natal E bom ano novo Obrigado E bom Natal E bom ano novo Para vocês também Muito obrigado 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 Obrigado